Então pronto, deu certo, tá aí, o dia chegou, tá devidamente acomodada, então vamos lá, beleza. Pessoal, como a Gabi falou, né, hoje é o nosso último encontro, né, tô começando 7h15, viu, Gabi? Então tem mais 15 minutos aí pra mim no final, viu? Como a Gabi falou, hoje é o nosso último encontro, tem coisa pra caramba pra gente conversar. Tô cansado, mas tô bem, porque esses dias foram puxados, né, essas noites da gente aí, cansa um bocado. Mas é muito satisfeito, é muito bom, é muito gratificante ouvir as mensagens de vocês, que vocês tão mandando no privado, vocês tão mandando no meu Insta, tão mandando aqui no grupo da gente, que tá todo mundo lá, então bem legal, isso dá um gás pra gente, né, Gabi? A gente tem se falado aí, isso realmente é um baita feedback pra gente, pra gente continuar com essa organização do que a gente tem feito. Beleza. Pessoal, só tem um aviso aqui pra gente começar, tem um novo link aí no chat, Gabi, se puder colocar aí Lilian ou Luiz, aquele linkzinho da gente no chat. Eu tô com o meu WhatsApp desligado, Gabi, por conta da oscilação da minha internet, tá bom? Aí eu tô sem o WhatsApp, tô só com o celular, eu fico acompanhando alguma dúvida ou outra no celular, mas não tô com o WhatsApp web. Então, pessoal, se vocês puderem preencher aquela nossa pesquisa pro Sebrae, tá? Aí no link. De novo, essa é uma pesquisa diferente, esse é um novo link, esse é um novo formulário. Então, se vocês puderem ir já preenchendo ao longo dessa nossa noite, dando esse feedback pra gente, é muito positivo. Essas informações, mais uma vez, é pra gente melhor estruturar os produtos, os serviços que serão disponibilizados para vocês, tá? Então, quem puder responder, a gente tanto vai ver que são pessoas que estão mais interessadas, então a gente pode direcionar algumas coisas pra vocês, e também a gente melhorar ainda mais o nosso atendimento, beleza? Se puderem fazer isso, vai ajudar demais no que a gente tá preparando para os próximos dias aí pra vocês. Em breve, mais novidades. Ok? Bem, eu acho que tá todo mundo me ouvindo aí, né? Que tá todo mundo bem. Legal. Vânia tá dando... Essa pesquisa, o link que foi colocado no WhatsApp, é, Bruno? Exatamente. Colocado hoje no WhatsApp, agora à noitinha. Se puder responder. Pronto. Ok, já respondi. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Legal. Legal. Bacana. Oi, Vandinha, liga teu microfone. Liga o microfone. Vai. Fala. Diz. Ainda tá desligada, é. Beleza. Vamos lá. Quem ainda tá descrevendo, vai. Vamos lá. Bem, vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Beleza. Leicivan aí com a gente aí, marcando presença, cara. Bacana, bacana ver você aí, cara. Legal. Compreendeu todos os dias aí, participação fantástica, meu amigo. Muito bom. Bem, vamos lá. Pessoal, vamos começar a nossa noite. Hoje a noite promete, né? Hoje vai ser uma noite bem legal aí pra gente, pra gente fechar aí bem os nossos quatro dias, as nossas quatro noites de encontros. Beleza? Então, vamos lá pro nosso módulo 4, canais alternativos de vendas e relacionamento com o cliente. A todo tempo eu vou estar falando de relacionamento com o cliente, todo tempo eu vou estar resgatando alguns pontos que a gente já falou nas noites anteriores. e espero que realmente vocês consigam fazer o link aí com as atividades de vocês. Queria agradecer demais a Elisângela e a Eli, que além de ser uma aluna brilhante, que eu tenho a honra de ser professor dela, tive a honra de ser professor dela agora esse semestre, a Eli colocou lá no grupo o mapazinho de objeções dela, cara. Que massa ali, muito obrigado por compartilhar conosco, tá? Valeu demais. Não sei se tu já tá aí com o microfone ligado, eu vi que tu tá conectada. Mas depois eu queria ouvir mais, tá? O que é que surtiu de efeito, como é que foi. Depois queria que tu desse um depoimentozinho pra gente aí. Beleza? Então, vamos lá. Um abraço aí pra todo mundo da CDL que também tá aí, tá? Pessoal da CDL do IPU, acho que é a Daiane que tá aí, né? O Leandro já vi que entrou, então bacana, legal. Vamos lá. E da CDL Boa Viagem também, né? O Vandinha também da CDL Boa Viagem, o pessoal tá aí também marcando presença, legal. Legal. A turma da CDL tá sempre conosco, um baita parceiro, bem bacana. Bem, pessoal. Então, vamos lá. Nosso módulo 4 pra gestão de vendas, gestão de vendas para resultados imediatos. E vamos lá. Esse sou eu, né? Como a gente já falou várias vezes. Tamo aí. Tamo junto. E eu vou pedir outra coisa, tá, pessoal? Galera que tá postando aí os prints no Instagram, marca, me marca, marca a Gabi, né? Marca o Sebrae. E a gente vai reportando aí, vai fazendo uma grande corrente legal. E eu acho que isso é bem bacana. Então, continuem com os prints. Vão me marcando ali. Quando acabe, eu vou jantar e vou remarcando. Vou respondendo todo mundo ali na hora da janta, às 10 horas da noite ali. Nove e tanto pra 10 horas. E vou reportando. Fica bem legal isso daí. Beleza? Só deixar claro mais uma vez que amanhã eu vou tirar do ar o e-book aí. O e-book amarelinho, que é o da CDL. Junto com a CDL. Feito junto com a faculdade de CDL e com a FCDL. Com a CDL de Fortaleza. É um e-book onde você encontra 20 estratégias práticas para promoções de vendas. Então, vocês vão lá no meu Instagram, Bruno Leitão Rocha. Clica lá no link e baixa gratuitamente esse e-book. Eu estou fazendo um teste para ver se realmente esse tipo de ação tem saída. Então, amanhã, por volta aí de umas 11 horas, eu devo retirar esse link do e-book para preparar algumas outras coisas mais legais. Então, quem tiver interesse de ter estratégias práticas para implantar nas empresas de vocês, clica lá e baixa esse e-book. Está imperdível. Também tem um e-book feito com o pessoal da FIEC. Isso eu vou deixar um pouquinho mais de tempo, porque ele é bem amplo. Trabalha várias áreas. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais dessa atividade que a FIEC está fazendo nessa retomada, dê uma olhada lá e está imperdível também. Beleza? Vamos começar com os nossos objetivos de hoje. Tá, pessoal? Valeu. Vamos lá. Vamos começar com os nossos objetivos de hoje. E o que é interessante, antes disso, deixa eu só colocar aqui o mudozinho, está com o microfone dando uma vibrada aí. Pronto. Deixa eu ajustar aqui para que fica um barulhinho aqui que atrapalha um pouco. Pronto. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Os objetivos é apresentar diversos canais alternativos de vendas para vocês. Espero que vocês saiam com a cabeça hoje também, fervilhando de novas ideias. Hoje o conteúdo está muito prático, está muito massa. Espero que vocês gostem. Também vou falar sobre a importância do relacionamento com o cliente através desses diversos canais. Está bem bacana também. E vou sugerir novas formas de vocês se relacionarem com os clientes, principalmente utilizando a internet para isso. Então, esses três pontos são os nossos objetivos principais. Espero que vocês possam utilizar muita coisa legal aí para a atividade de vocês. Elana, você conseguiu entrar hoje, mas espero que você aproveite. No final, vou fazer uma revisãozinha geral. Tomara que você consiga aí aproveitar bem. Beleza? Vamos lá. Pessoal, lá vem outra historinha. Todos os dias eu comecei com uma historinha praticamente real do que eu vi aí no mercado. Essa foi uma história muito bacana do Pedro Henrique. Ele era proprietário de uma pequena fábrica de jeans que atendia lá na cidade dele. Uma cidade pequena também aqui do interior do estado. Assim como vários outros jovens empreendedores, ele também sentia dificuldades para ser ao mesmo tempo gestor e o principal vendedor do seu negócio. Eu tenho certeza que tem alguns amigos aí, como a Aline, que eu acho que falou comigo há alguns dias aí, que é artesã, que também fabrica, também vende. Tem muita gente que está nessa linha aí e são grandes guerreiros. Então, o Pedro Henrique, ele preza pelo bom atendimento e honestidade nas suas vendas. Só que aí, vamos lá, ele vinha trabalhando legal e um dia recebeu uma ligação que mudaria a vida dele para sempre. Uma grande marca aqui local procurou ele para que ele fabricasse seus produtos. Ele topou porque ele viu que ali é uma grande possibilidade de ganhos rápidos e de crescimento para o pequeno negócio dele. Para atender esse novo cliente, essa nova marca, grande marca, ele teve que investir na compra de novos maquinários, contratar mais colaboradores e reorganizar fábrica, contratar consultoria, contratar aquele pessoal que vai lá organizar o sistema de produção, tudo isso daí. Tudo isso tomou muito tempo dele e, aos poucos, ele foi deixando de atender os clientes antigos, que já eram fidelizados, para se dedicar totalmente a esse novo cliente. Só que aí, pessoal, olha o que aconteceu. Meses depois, o diretor de produção lá visitou o PH, o Pedro Henrique, e disse que eles haviam decidido mudar toda a estratégia da empresa, eles iam mudar de estado porque tinham conseguido subsídios em outro local. e inviabilizaria continuar aqui no Ceará. Voltaram para o sul do país nessa época. E, com isso, eles rescindiram, eles cancelaram o contrato com o jovem empreendedor. Aí, o que aconteceu? O PH, o Pedro Henrique, teve que vender máquina, teve que demitir pessoas, teve que entregar o ponto, porque tinha se preparado para um negócio grande de alguns anos e acabou realmente quebrando com isso. Hoje, o Pedro Henrique é representante comercial de uma marca de cosméticos e vem batalhando já há alguns bons meses para limpar o nome dele na praça. Tá, pessoal? Essa é uma história muito comum. Acontece demais com alguns empresários locais. Já vi isso em indústria de couro, de calçados. Já vi isso em indústria de t-shirt. E já vi isso em indústria até de alumínio também, já vi esse tipo de coisa, onde você se dedica a um único cliente. Aí, eu pergunto a vocês, onde é que o Pedro Henrique pecou, pessoal? Qual foi o erro do Pedro Henrique? Quem pode me dizer aí? Vamos lá, abram os microfones, escrevam aí para mim no chat. O que é que vocês acham? Onde é que ele errou aí, esse cara? Se dedicar somente a um cliente único, André? Legal, bacana. O que mais? Alguém tem uma visão diferente? O que mais? O que mais? Bora, pessoal. O André está ligado aí. Bruno, boa noite. Boa. Fala. Legal. Aliás, né? Ele teve uma miopia de mercado, na verdade, né? Legal, Ariás. E aí, não só além de se dedicar a um cliente, ele parou de olhar, tanto para os outros clientes, como no mercado no geral. Não se atentou e nem se atualizou as novidades também. É muita coisa. Ele ficou preso em um só cliente, que como já era uma empresa grande, provavelmente já tinha uma história. e se era uma empresa tradicional. Ele não procurou novas empresas, tipo, tecnológicas também, ou algo do tipo. Legal, Ari. Valeu. É isso aí. Valeu o depoimento. Bacana, bacana, né? Esse é minha aluna, é brilhante, rapaz. Olha aí, coisa massa. Legal, Ari. Valeu. Apostar em um único cliente, não ter feito contrato de desistência. Até fez contrato, viu, pessoal? Mas se é uma empresa grande, reescinde o contrato, paga e tchau. Um abraço, né? Não fez um contrato prolongado? Fez sim, viu? O Elismar aqui fez sim. E realmente acontece esse tipo de coisa. Abandonou clientes antigos, errou, ficar só com cliente. Pessoal, é assim, né? Todos esses pontos que vocês colocaram aqui, eu concordo com todos eles. É bem interessante isso. Teria feito um contrato de fidelização, às vezes não adianta. Às vezes você faz um contrato de fidelização com alguém que tem dinheiro para quebrar o contrato, quebra, tá? Então, todos esses pontos que vocês falaram, está correto realmente, tá? Se dedicar a um único cliente, colocar todos os ovos numa cesta só, não dar atenção para os outros, concordo totalmente com vocês. O que faltou realmente para o PH foi não abrir outros canais de vendas. Ele tinha poucos canais de vendas. Na verdade, ele era praticamente o único vendedor. Se eu não me engano, nessa época, eram três representantes, ele mais dois representantes comerciais da empresa, que faziam tudo, ele fazia de tudo. Então, era bem difícil, realmente, tá? Então, pessoal, hoje, a nossa noite é falar sobre canais de vendas, que são os pontos de contato com o seu cliente, tá, pessoal? Os canais de vendas são os meios pelos quais você entrega valor através da sua oferta. São através dos canais de vendas onde ocorre a venda do teu produto, do teu serviço. E é por meio desses canais que você pode tanto ampliar o alcance da sua marca, como também ampliar o seu faturamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa ampliação dos canais de vendas, que isso tem que ser feito com um certo cuidado, com uma certa prudência, tá? Mas o que é interessante, pessoal, é que a gente, a partir de hoje, não se dedique a apenas um canal. Eu vejo muitas pessoas chegando para mim e falando assim, ah, eu quero vender pelo Instagram. E eu faço duas, três perguntas e o sujeito deixa quieto, né? Vamos continuar com a loja física. É o que eu vou já, já trazer para vocês. Então, a gente tem que pensar em ampliar os canais de vendas, mas com um certo cuidado aonde a gente está pisando. O que é interessante quando a gente se fala de canais de vendas são algumas tendências que já estão acontecendo, tá, pessoal? Algumas tendências não são nem mais tão novas aí, tá? Já está acontecendo devido, realmente, a essa aceleração da transformação digital promovido pela pandemia. De novo, não tem nada de bom nessa pandemia. Não tem nada de interessante e legal. Mas o que é interessante, o que vale falar dessa pandemia é que realmente ela acelerou essa transformação digital. Fala, cara. Diz aí. Eu quero só dar um depoimento a respeito disso assim também. Como eu já disse, já nós temos uma loja de maquiagem. E hoje à tarde, nós postamos um produto na nossa rede, no Instagram, que é o principal da loja. Só para você ter uma ideia, em torno de 15 a 20 minutos, cara, choveu mensagem de perguntas, sabe? Só para minimizar, no mínimo, no mínimo, 50 pessoas perguntando. Até agora, a gente ainda está respondendo no Instagram. Eu estou aqui participando do curso e respondendo no Instagram da loja. desconectado, né? Legal, cara. Legal. É um baita canal de vendas. É um baita canal, tá? Mas você vai ver, Gleicivan, que não tem só esse não, tá? Mas vamos falar de outros aqui que, se possível, você já vai poder colocar em prática amanhã. Tem um que é a sua cara, cara. Tem um aqui que, quando eu estava aqui fazendo a revisão dos slides hoje, no finalzinho da manhã, começo da tarde, eu falei, caraca, se o Gleicivan estiver hoje lá, ele vai ver que esse aqui vai funcionar para ele. Eu vou lhe avisar qual é. Bem legal, cara. Fica aí, acompanha aí. Então, vamos lá. Beleza. Massa, cara. Bom, vou saber que você está conectado aí conosco. Então, pessoal, algumas tendências foram realmente aceleradas pela pandemia. Parceria, né? Aliança com fornecedores. Falei sobre isso ontem. Lembra lá daquele supermercado de Capistrano, tá? Parceria com fornecedor. Fornecedor é teu parceiro, certo? Aumento da concorrência em formato substitutos, pessoal. Tem vários formatos hoje que estão concorrendo com os formatos tradicionais. É exemplo do iFood. O iFood está aí e comprar pelo iFood ficou, às vezes, mais vantajoso para o cliente do que você ir até aquela pizzaria, aquela hamburgueria, aquele sushi, tá? Então, acaba realmente acontecendo. Capital humano e profissionalização. Eu tenho que investir na minha equipe. Falamos sobre isso na segunda-feira. Campanha de incentivos, tá? Profissionalizar os meus vendedores. Vendedor que não estuda, vendedor que não se atualiza, ele fica para trás, tá, pessoal? Olha que interessante. Eu comecei a... Eu ingressei na carreira de vendas no ano 2000, né? Sei que alguns de vocês ingressaram bem antes do que eu ingressei no ano 2000. E se você for analisar do ano 2000 para o ano 2020, no qual nós estamos agora, muita coisa mudou, cara. Muita coisa mudou. Não dava mais para trabalhar como eu trabalhava lá no ano 2000, tá? Então, a gente tem que repensar muitas práticas aí. Essa profissionalização faz parte disso. Se algum de vocês aí está me ouvindo e é vendedor ou atua com venda diretamente no seu negócio, né, mesmo sendo gestor, se atualize. Vale a pena. Outro ponto também da tendência que aconteceu muito esse ano, a expansão do varejo sem lojas. Choveu de e-commerce no Brasil. Isso é interessantíssimo, tá? Isso muda completamente a forma como a gente enxerga os negócios, tá? Aumento, né, do varejo de serviços também. Muita empresa que depende do serviço de entrega, depende do serviço de pagamento, depende do serviço de manutenção, do serviço de armazenagem na nuvem, enfim, serviços de todos os tipos aí aparecendo agora no nosso mercado. Também hoje há um maior foco no cliente, no marketing de relacionamento. Vou dizer que esse está engatinhando ainda, tá? Está engatinhando ainda o marketing de relacionamento. A gente ainda está aprendendo a usar ele. Vou falar sobre isso hoje. mas é uma grande tendência, assim como o autosserviço. Durante muito tempo, material de construção ficava atrás de um balcão. Você chegava lá para o recepcionista, para o atendente ali, você não chegava nem perto dele porque para chegar no balcão tinha um bocado de lata de tinta embaixo, um bocado de material de exposição e você levava lá um parafusinho. Rapaz, você tem esse parafuso aqui, o sujeito é lá dentro, demorava ali cinco minutos, voltava dizendo se tinha, se não tinha. Hoje, no material de construção, você se perde lá dentro. Não estou falando só daquelas grandes home centers, não, tá, pessoal? Daquelas já tradicionais que a gente tem no nosso estado, não. Estou falando de material de construção pequeno mesmo, aí do interior do bairro, onde o cliente vai lá e vê, e pega, e toca, e entrega, e encontra o produto que ele quer. Então, é bem interessante essa tendência e isso já está acontecendo. Algumas em menor grau, outras já bem mais consolidadas, porque realmente estão aí já acontecendo no nosso dia a dia. Beleza? Qualquer momento, aí vão colocando coisas no chat que vocês lembrarem e a gente vai conversando, como a Kalina colocou. Hoje, com a pandemia, a atualização é importante, mais do que nunca, o consumidor é conhecedor do produto, correto? E o vendedor agora que máscara tem que saber encantar com os olhos, exatamente, aquele vendedor ali tem que saber trabalhar. É como eu falei ontem, eu estou dentro da tua loja usando o teu Wi-Fi, tomando o teu café e pesquisando o teu concorrente e comprando do teu concorrente. É desse jeito que acontece, realmente, tá? Tem que ficar ligado. Só que aí a gente entra nesse ponto, né, pessoal? E aí, Bruno, eu vou para o online ou eu fico no offline? Ou eu fico só no online e não vou para o offline? Como é que eu faço? Essa pergunta, pessoal, eu ouço toda semana. Bruno? Oi? Por favor, eu queria que me colocar em termos de experiência para os colegas empreendedores, esse primeiro item ainda nas tendências dos canais de vendas, que a minha experiência dessa parceria e aliança com fornecedores, que nesses 34 anos que eu vou fazer dia 12 de empreendedora, eu fico com um pouco aí com o pé atrás, certo? Essa parceria, a minha sugestão que eu levo aqui, deixo a respeito desse item, é que nós temos que ter cuidado com essa aliança, porque a gente faz uma marca, faz aquela aliança, é exclusiva daquela marca, fica todo, aí quando está bem conhecida e procurada, os concorrentes querem ela. Então, qual é o ponto que eu quero aqui deixar para todo mundo ficar a partir de agora, se não faz, fazer? Contrato por escrito, porque se a gente ficar só na promessa, quando a gente percebe em pleno final de ano, como já aconteceu comigo várias vezes, com fornecedor, representante, a mesma mercadoria que me vendeu está vendendo em um ou dois concorrentes, aí não há tempo para você devolver, porque a mercadoria já passou, já foi faturada, já estamos pagando impostos, né? Era isso, a minha mensagem, tá? Legal, boa, boa, bacana, é isso aí, é isso aí, a parceria tem que ser boa para todo mundo, não dá para ser só boa para o fornecedor, ou só boa para a gente, né? Tem que ser realmente interessante para todo mundo, legal, vamos ficar de olho nessas parcerias, vamos firmar, né? Um compromisso para poder a gente não sair perdendo, legal, valeu o depoimento, bom demais, valeu, e fica à vontade sempre que quiser aparecer aí, tá? Aparecer se já está aparecendo, mas falar, tá bom? Vamos lá, pessoal, então eu ouço muito o pessoal falar, né? Online, offline, alguém colocou aí no chat, né? Todo domingo, no Pequenas Empresas, o Elton colocou, né? Legal, Elton, estou te vendo aí, cara, bacana, quase todos os domingos o programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios fala sobre online, realmente fala, fala mesmo, não só ele, tá, pessoal, tem um programa muito bacana na Globo News chamado Mundo S.A., que vai ao ar toda segunda-feira às 11 horas da noite, Mundo S.A. é também muito bacana, fala sobre inovação e também geralmente fala sobre algo digital, então a gente tem que estar no digital também, mas como, né? como é que eu entro no digital, como é que eu começo a vender no digital? Vamos falar sobre isso já já. O que eu pergunto agora é o seguinte, quais canais de vendas vocês aí mais utilizam? Coloca aí no chat aí, quais são os canais que vocês mais utilizam? Loja Física, Porta a Porta, né? Venda Externa, Instagram, WhatsApp, coloca os canais aí, vamos lá, eu queria ver quais são os canais que vocês já usam hoje no dia a dia de vocês para eu ter aqui um feedback do que vocês estão trabalhando aqui, a Natália já colocou, Loja Física, Carize colocou Loja Física, legal Carize, é bacana, Instagram e WhatsApp, Ariane, legal, Loja Física, WhatsApp, indicação de cliente, André, é bacana, né? André falando aí, Face também, bacana, Eurilene, e-commerce, Renan, legal Renan, bacana, bom saber que você está aí, cara, bacana, Edna, Loja Física, a Gleice Ivan colocou, foi uma lista, Twitter, o Facebook, o WhatsApp, trabalho com muita indicação, Ariane, feiras, bacana, falamos ontem das feiras setoriais do Sebrae, não fiquem de fora das feiras, tá pessoal, vale muito a pena, Bazares, Estefânia, indicação, caramba, bacana, André Arrabelo colocou feirinhas, legal pessoal, fiquem ligados nas feiras, fiquem ligados nos eventos, tem muita coisa bacana aí, que realmente pode servir de negócio, fala cara. Boa noite, boa noite, se você me permite, compartilhar aqui com vocês, que assim, eu sou, para quem não sabe, eu sou taxista, certo, tenho uma empresa, montei uma empresa há alguns anos atrás, brigando aí para que dê certo, que a Rádio Taxi, o Zeb, aqui o meu Zeb mesmo, e sobre o online, eu tinha feito um, eu sempre gostei, de tecnologia, e mesmo com, sendo leigo, mas a gente, eu sempre procurei, por curiosidade, a questão de tecnologia, conhecer o que estava sendo lançado, e tudo, então, quando começou a surgir, os aplicativos, de táxi, eu andei olhando, mas na época, era muito, é, é, distante, para mim, poder ter, uma plataforma dessa, porque era tudo mais físico, no caso de servidor, né, era um custo, um custo altíssimo, então, para mim, que estava começando, com apenas, oito taxistas, né, fazendo parcerias, né, e montar um negócio desse, não tinha, não tinha condições, mas eu fiquei, eu sempre, na, naqueles, naqueles momentos que eu, eu tinha, o tempo, ozinho ocioso, eu começava a pesquisar, até quando começou a surgir, é, como é que diz, servidores, é, na nuvem, entendeu, não tinha que ter, eu não tinha que contratar, um cara para vir, montar, tinha um servidor para mim, e isso, barateou muito, né, assim, foi um, assim, um valor, 10% do valor que era antes, massa, né, aí, foi onde eu, eu, eu entrei, né, não era muito divulgado, porque eu, eu trabalho ainda, dessa forma, assim, da questão do, da segurança, tanto para o taxista, que é meu parceiro, como também para o cliente, então, a, a nossa divulgação, era mais, boca a boca, né, assim, um cliente, ou então, o cliente, se o, o cliente pesquisar, rádio, táxi, Eusébio, eu coloco a táxi, Eusébio, também, já, já me encontrava lá, quando eu encontrava a rádio táxi, né, eu utilizo o Instagram, utilizo o Facebook, utilizo, sem nem saber direito, aquelas campanhas lá do Facebook, eu tendo, eu vou futricando, legal, certo, né, e, além disso, o Google, a ADS, tem, também, eu vou futricando lá, legal, legal, né, eu vou tentando lá, né, e aí, a gente tá, ainda tô tentando divulgar, né, mais ainda, e nesse período, eu, 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 eu comecei a pesquisar também as necessidades, né, que a gente, eu aprendi isso aí, que a gente tem que encontrar qual, é a necessidade do, do cliente, o que é que ele tá precisando. Beleza, beleza, cara, legal, é bom, bom saber que você já tá aí nessa, nesse digital aí, né, procurando esses resultados aí mais rápidos pra você, bacana, cara, bom saber, legal. Aí, assim, nesse aplicativo, o que eu tô trabalhando agora, é pra, o pequeno empresário, o pequeno, o pequeno empreendedor, daquele do Euseb, tem seu negócio, pequeno mesmo, ele poder, pelo aplicativo da Radiotáxi, ele solicitar lá uma forma de entrega, que eu tô colocando agora, moto, e eu vou colocar a bicicleta. Boa, boa. Né, então, qualquer, qualquer pessoa, né, se tem alguma coisa pra entregar, ela vai lá, coloca, qual, o tipo de, 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 de transporte que vai querer utilizar, coloca o trajeto, já vai aparecer quanto que vai pagar, e chama, e vai, vai poder interagir com o entregador, por, por mensagem, pelo aplicativo. Legal, cara. Eu tô falando isso aí aqui, pra cá. Legal, beleza, beleza. Um novo serviço aí pro Eusebio, um novo negócio pro Eusebio, bacana, cara. É isso aí, bom saber que você tá empreendendo nessa linha, e que tá utilizando a sua atividade pra isso, cara. Sucesso pra você. Bacana. Vamos voltar a falar no digital, eu toco aí no assunto aí pra gente conversar mais. Massa, cara. Então, pessoal, vi aí que vocês usam diversos canais aí, né, que vocês já estão conectados aí a diversas, diversos pontos de contato com o cliente. É muito legal falar desse termo, tá, pessoal? Pontos de contato, que os canais, eles oferecem isso mesmo pra gente. Se eu tenho mais opções de me, de interagir com o meu cliente, eu tenho uma possibilidade maior de faturar, né, de abrir novas áreas, novos canais, novos pontos de faturamento também. Então, o que a gente tem que pensar? Esse termo, Omnichannel, é muito comentado hoje no Sebrae, na CDL, que o Omnichannel nada mais é do que o multicanal, né, você atender o teu cliente através de vários canais diferentes. Antes de entrar aqui na nossa aula hoje, no nosso encontro, eu tava configurando uma ferramenta de e-mail marketing que eu vou utilizar amanhã, uma nova campanha que eu tô disparando pra alguns clientes, e tava configurando o e-mail marketing deles, tal, montando toda a régua de relacionamento, ou seja, exatamente esses múltiplos pontos de contato, além do WhatsApp, além do Instagram, agora, né, agora não, mas nesse ponto, nesses clientes especificamente, utilizando aí, também o e-mail marketing. Então vocês vão ver hoje que existe uma grande diversidade, um grande portfólio de canais que a gente pode utilizar, que podem realmente fazer a diferença pra atividade comercial de vocês. Se eu tenho mais canais, de novo, eu tenho mais oportunidade de faturar. E aí, olha alguns exemplos de canais de vendas que a gente tem, tá, nessa operação Omnichannel, ou multicanal. Eu tenho uma loja física, como a maioria de vocês já possui, a gente pode ter a venda externa através de vendedores, de representantes, saculeiras, consultores, dependendo de como vocês chamam. A gente pode ter a venda consignada, eu tenho alguns produtos e colocar lá na loja aí, do Magalhães, pra vender, e ele me repassar o que for vendido, tá. Eu posso ter o telemarketing também, aquelas pessoas ligando pra outras, ou recebendo. Feiras e eventos, como eu já falei algumas vezes sobre essas feiras de bairro, feiras do Sebrae, eventos da tua área, do teu ramo de mercado. A gente pode também trabalhar com distribuidores, na venda com atacado, ou fazer aquela operação híbrida, aquele atacarejo. Também posso ter meu próprio site, posso ter um site próprio, vi que alguns de vocês aí colocaram o site, o Gleice Ivan colocou que tem um site, né, legal. WhatsApp, eu acho que a maioria de vocês usa o WhatsApp, falamos sobre isso ontem, vamos falar hoje de novo. Redes sociais, lembrando que o WhatsApp é uma rede social, só que eu destaquei, porque muita gente não considera o WhatsApp rede social, né, tão comum, que nem acha que é. E também você pode fazer uma operação via marketplace, ou seja, eu posso vender meu produto no Magazine Luiza, posso vender meu produto no Mercado Livre, no OLX, no iFood, então esses todos são marketplaces aí. Então todos esses canais, eles estão praticamente aí pra gente, pra gente utilizar esses canais. e uma coisa que eu ouço o pessoal falar é o seguinte, eu quero ir pro digital, quero trabalhar no digital, quero trabalhar no digital, mas será que realmente o digital vai fazer a diferença, tá? O que a gente tem que entender é o seguinte, quem é a persona, quem é a sua persona que mais se identifica com cada canal? Então às vezes eu tenho uma persona que é muito lucrativa, mas ela não se identifica com aquele canal. Então vou citar um exemplo, eu fiz um trabalho uma vez numa retífica em Sobral, uma grande retífica de motores em Sobral, que o gestor, tá travando aí, Gabi? Me dá um sinal aí se tá travando a minha voz, aí a Aline tá dizendo. Não, né? Beleza, valeu, Gabi. Então eu fui nessa retífica e o gerente da retífica falou assim, Bruno, eu quero estar no Facebook. Na época o Instagram engatinhava ainda. Eu quero estar no Facebook. E eu falei assim, cara, por que você quer ter presença no Facebook? E ele falou, não, cara, é porque todo mundo usa, eu quero usar. E eu dei a devolutiva. Não é porque todo mundo usa que você tem que usar. Vamos lá. Quem é a tua principal persona? Lógico que eu não falei esse termo, né? Eu falei assim, quem é o teu principal cliente? Ela falou pra mim, meu principal cliente é o mecânico. Mecânico de oficinas pequenas aqui da região norte. Porque quando o carro quebra o motor, nós que não somos especializados em carro aqui, a gente leva o nosso carro pra oficina mecânica, né, pessoal? Acredito que todo mundo faça isso. Leva pra tua oficina de confiança, como eu falei lá, que eu tinha feito esses dias. E na oficina de confiança, o mecânico vai averiguar e fala, cara, teu motor precisa ser retificado. Eu vou levar o teu motor ali pra um parceiro e vou mandar refazer o teu motor. Então é isso que acontece. Ou então o mecânico nem fala isso, cara, eu vou consertar teu motor e tal dia você vem pegar. E quando ele me falou que o principal cliente dele era o mecânico, eu fiz a segunda pergunta, a seguinte pergunta, cara, o mecânico usa o Facebook pra ele decidir pela compra da retífica? Aí ele me falou, não, cara, usa não. Eu falei, pois é. Então a gente precisa de uma outra estratégia que não seja exatamente o Facebook. Vamos montar a página lá no Facebook, vamos botar a informação no Facebook, legal, vamos botar lá, mas não vamos usar o Face em larga escala. A estratégia que a gente fez foi o seguinte, mapeamos os 30 principais mecânicos que mais eram parceiro deles e nós fizemos um banho de loja nesses mecânicos. Pintamos a oficina mecânica, demos fardamento, demos cartões de visita para o mecânico. Olha que interessante. Quem é o mecânico que vocês conhecem aí do interior que tem cartão de visita? Pois é. A gente fez isso tudo em parceria com o fornecedor, viu? Tudo em parceria. Então a gente fez esse trabalho com os mecânicos, aí vamos lá, o mecânico lá, o Zé Faísca lá, em vez dele levar o trabalho dele, o motor, para três ou quatro retíficas, ele passou a levar somente para aquela retífica X que era parceira dele. Ou seja, ao invés da gente investir uma grana no Face, 500, 600 reais no Face, a gente investiu no próprio mecânico com pintura da fachada, com fardamento e cartão de visita somente. E o custo dividido, metade retífica e metade fornecedores. Cara, deu demais. Então, pessoal, antes da gente querer entrar em qualquer canal, a gente tem que pensar, a minha persona principal está em qual canal de vendas? Se está no Insta, bora para o Insta. Se está no Face, bora para o Face. se não está em nenhum dos dois, vamos para outro canal alternativo, pessoal. E funciona. Eu vejo muita gente, muitos gurus do marketing dizendo o seguinte, é o fim da loja física. Pelo amor de Deus, não é. Não é o fim da loja física. A loja física, ela vai ter que se adaptar. Ok, vai ter que se adaptar. Mas não é o fim. Tem muito cliente que prefere ir para a loja física. Então, pessoal, a gente tem que entender onde é que meu cliente está para eu poder fazer esse atendimento ao meu principal cliente. Beleza? É assim que está funcionando. Ok? Bruno, diz, cara. No cenário do varejo, você falando de home channel, desde 2018 que a gente escuta esse termo, no cenário, no cenário do varejo. Isso. Já é um termo que já vem sendo utilizado desde 2018. E a questão da loja física, como a gente viu agora em 2019, algumas lojas que eram virtuais, como a Amazon, que hoje já está colocando, criando loja física também, saindo virtual para o físico também. Exatamente, Leandro. Eu, há três, quatro anos atrás, se você me perguntar se eu queria botar um Facebook ou Instagram, meu cliente não era esse perfil. Hoje estou fazendo uma consultoria com José Lima, seu parceiro lá. Exatamente o Lima. Lima, grandão. Lima Neto. Então, eu estive com ele hoje, estamos fazendo já uma, colocando já, melhorando essa parte de rede social, de WhatsApp, de Instagram, porque o meu cliente, que é um cliente idoso, hoje já está nessa área, já está no virtual também, e a gente já está começando a fazer um trabalho, pensando já nesse pessoal que estão no Facebook, no WhatsApp e no Instagram, que não são mais só os jovens, os idosos também. Exatamente, Leandro. Valeu, cara. Muito bom, cara. Muito bacana. E você está em boas mãos, viu, Leandro? O Lima é um cara parceirão, irmãozão que a vida deu aí. O cara já espera. Desde isso. Lá para cima. Bote quente nesse cara aí. Quando eu falei lá do sapato do número grandão, era o dele. Quando eu dei aquele exemplo aqui, não sei se tu viu aqui, tu estava na hora. Sim, sim. Quando eu falei lá do tênis grandão, era o dele lá, o Lima. Legal, cara. Mas é exatamente isso, Leandro. Não é só o jovem, o jovenzinho de idade que está lá, não. Sabe? Exatamente, Stefânia. Lima Neto. O cara é fantástico. O coração dele é do tamanho dele. Tem dois metros e sei lá quanto que ele tem. O que é interessante é que a gente tem que diversificar os canais. Mas olha que importante. Eu tenho que ir principalmente naquele canal que a minha persona prioritária está. Então, o Leandro está entrando no digital, mas o canal principal dele ainda é a loja física. Ele não descuida da loja física, mas ele sabe que, sabiamente, o Leandro tem noção de que daqui a cinco anos o cliente dele que está ainda na loja também vai comprar muito pela internet. Ele tem que estar na internet também. Legal, cara. Então, olha que interessante. Eu quero ouvir de vocês agora. Vocês colocaram vários canais. Eu quero saber qual é o que dá mais resultado. Qual é o mais lucrativo? Coloquem para mim aí no chat. Qual o canal que dá mais dinheiro para vocês? Qual o canal que paga as contas? Bruno, eu estou no WhatsApp, no Insta, no Face, tem loja, tem Twitter, tem representante comercial, tem consignação. Mas qual que dá mais dinheiro? Qual que fecha a venda aí? Falou, mas já foi rápida. Instagram, André, Instagram. Eu preciso da loja física, Instagram e WhatsApp, Bruno. Os três principais. Instagram e WhatsApp. Legal, cara. Bacana. Canal que dá retorno para a tua atividade. Qual é, Cleide? Coloca aí. Facebook, Zap. Olha a Aline colocando. Bacana, Facebook. Facebook, o pessoal acha morreu. Morreu não, cara. Facebook, você faz muita coisa. Era um Dina dizendo WhatsApp. Oi, fala. Aqui é a Dayana Barbosa falando. Bruno, boa noite. Boa noite, pessoal. Gostaria de compartilhar, sim, que para mim, o que é mais útil é o WhatsApp mesmo e o Facebook, né? Porque lá no Facebook, a gente também tem uma opção de colocar, tipo, precisa-se de funcionários, né? E como eu trabalho fazendo cadastro, né? Cadastrando pessoas para a empresa Avon. e quando a gente faz, responde esse relatório, né? Pedindo que está precisando de pessoas para trabalhar, as pessoas procuram muito a gente também pelo Facebook. Beleza. Valeu, valeu. É exatamente isso aí. Bacana. Pabllo está colocando loja física, Instagram, né? Especificadores, WhatsApp, né? Legal. Bacana. Bacana. Um complementa o outro. Legal. É exatamente isso. A gente vai ver que esses canais eles conversam entre si e aí é onde dá um resultado legal, certo? Então, vamos lá. Vamos falar de estratégia, tá, pessoal? Vamos falar de estratégia em loja própria. Olha aí quem tem loja própria, quem faz aquele atendimento físico lá na sua loja aí. Vandinha, Leandro, Glegsivan, essa galera aí toda que está me ouvindo aí que tem a loja própria que faz esse atendimento. A gente tem que trabalhar muito bem, pessoal, a atmosfera da nossa loja. Eu sei que algumas vezes isso passa a ser despercebido, mas é interessante que isso realmente aconteça. Por exemplo, como é que está a tua vitrine hoje? A vitrine é considerada o cartão de visita da loja. A vitrine tem que estar bem arrumada, a vitrine tem que estar mudando todo o tempo, tá, pessoal? Muita gente fala, Bruno, eu mudo a minha vitrine de quanto em quanto tempo? Se você puder mudar todo dia, você muda todo dia. Se você puder mudar a cada três dias, muda a cada três dias. O que não dá é esperar um mês para mudar a vitrine. Às vezes, a gente chega em fevereiro, tem vitrine que ainda tem luz de Natal, pessoal. Aí não rola, tá? Você tem que mostrar que teu varejo é físico, que a tua loja tem novidade. Se a tua loja não se atualiza, pessoal, o cliente não entra nela, você não está dando motivo para entrar na sua loja. A vitrine tem que estar todo o tempo atualizada. E você tem que estudar sobre vitrinismo, sim, meu amigo empresário, meu amigo gestor. Você tem que entender de vitrine, leia, estude, bota no Google ideias criativas de vitrine, ou, então, entre em contato com a Gabi, com a Camila, com a Lili e fala eu quero um vitrinista aqui para melhorar o layout da minha loja. E tem lá no nosso Sebrae Tech gente boa para ajudar vocês nisso, tá? Muito legal. Além da vitrine, pessoal, vitrine iluminada, vitrine com os produtos interessantes, vitrine realmente criativa. Vocês podem estar criando coisas diferentes na vitrine, tá? Usem da criatividade, abusem da criatividade. Principalmente se a tua loja fica num corredor onde passa muita gente, tá? Tanto num corredor de shopping como um corredor central dentro do centro aí da cidade e do local que você está. Mexa na sua vitrine. Outro ponto interessante é trabalhar os cinco sentidos da tua loja. Qual é o cheiro da tua loja? Bruno, agora a loja passou três meses fechada e o cheiro é de mofo. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Não me digam isso não, tá? Tem que ter cheiro bom, tem que ter um cheiro atrativo. Tá? Pensem numa fragrância única. Mandem fazer uma fragrância pra vocês, mas tem uma fragrância única. Como é que é o som ambiente da tua loja? Como é que é o clima? É frio? É quente? Mexa no clima. Não pode ser frio demais, não pode ser quente demais, tá? Dentro da loja de vocês, como é que são as cores? Os materiais de decoração? Como é que está dentro da tua loja pra ter esse acolhimento para o teu cliente? Cara, tem gente que não pensa nisso. Tem gente que não pensa nisso. Sabe? Eu fico impressionado como tem gente que descuida da loja e realmente faz de qualquer jeito. Então, pessoal, a partir de agora, pensem em manter a loja de vocês num ambiente, numa atmosfera que seja positiva pro teu cliente, uma atmosfera sensorial. Olha que massa. Se você trabalha com restaurante, se você trabalha com lanchonete, cuidado com os aromas artificiais. Não faz isso, tá? Deixa aquele cheiro natural da pizza, deixa o cheiro natural da comida sendo preparada. Tem aquele cheiro realmente atrativo que tem a ver com o teu negócio. Uma vez eu entrei pra fazer um trabalho na franquia da Cacau Show. E franquia é bem difícil você fazer trabalho, porque tem muita trava da franquia. Mas eu entrei pra fazer um trabalho na franquia e falei assim, vem cá, me diz uma coisa. E esse cheiro de chocolate? Porque quando eu trabalhei com camarão, quando eu trabalhei com alimentação, quando o cheiro tá muito ativo, é porque alguma coisa não tá legal. Então vamos lá, pessoal. Dentro da indústria de pescado, não tem cheiro de peixe. Olha que interessante. Porque o cheiro do peixe é sinal de que o peixe tá entrando no estágio de putrefação, de decomposição. Dentro da indústria de camarão, não tem cheiro de camarão, pra vocês terem ideia. Fora tem, dentro não tem. Fora tem por quê? Porque às vezes tem algum resíduo lá de fora e tal, e tem cheiro. E eu falei, esse cheiro de chocolate, ela, Bruno, falou a mesma coisa. Quando o chocolate exala o cheiro, é porque realmente alguma coisa não tá legal. Esse cheiro é fragrância. Aí abriu por trás daquela cascata bonita da Cacau Show, um borrifador automático que ficava com essência de chocolate. Eu falei, caraca, eu quero uma essência dessa pra minha casa, né? Que é legal demais. Então você tem que ter um cheiro, o cheiro do teu produto. Hoje a gente comprou uns produtos aqui, hoje é aniversário do meu irmão, e a gente comprou algumas coisas, chegaram algumas coisas até pra ele. E quando a gente abriu a sacolinha lá do e-commerce, o cheirinho da loja, né? Comprado aqui em Fortaleza, o cheiro da loja. Cara, que massa isso. Isso é legal, isso dá vida. Cheiro ativa a célula sensorial da gente, de memória. Se você trabalha com algo infantil, tem aquele cheiro doce da infância, isso é muito positivo. As pessoas gostam disso. Beleza, pessoal? Outro ponto também é você, dentro da tua loja, saber quais são as áreas quentes e as áreas frias. Área quente, onde há maior tráfego de pessoas. Área fria, onde há menor tráfego. Se você tem uma área da tua loja que as pessoas pouco visitam, mude o seu layout, altere o seu layout pra que as pessoas visitem essas áreas. Se tu tem uma área da loja onde as pessoas só visitam um lado, o outro lado fica morto, tu tá perdendo venda, porque tu tá pagando aluguel pro lado bom e pro lado ruim, hein? Tu tem que mexer no teu layout. Então pega alguns produtos de alta visibilidade, coloca nessa área que não é tão legal. Bota os produtos de alta procura no fundo da loja pra fazer as pessoas visitarem a loja por completo. Então altera a tua layoutização. Cuidado pra não alterar sempre, porque senão o cliente pode não achar mais o produto preferido dele. Mas faz pequenos testes, vai mexendo. Principalmente, sinaliza a tua loja. Fiz um trabalho numa loja, num grande magazine em Sobral, e cheguei lá, eu fiquei curioso, porque não tinha preço nas peças, cara. Não tinha preço. Eu cheguei pro dono da loja e falei assim, cara, vem cá. Eu vi que não tem preço nas tuas peças. Ele, ahá, é uma estratégia pro cliente chamar o vendedor, porque se olha o preço e vê que tá caro, ele vai embora. Aí eu falei, beleza. Vamos olhar aqui, então. Vamos ficar de buenas olhando aqui o cliente. Aí o cliente olhava, não tinha preço. Ele ia pra outro, olhava, não tinha preço. Aí ele olhava, vê se tinha algum vendedor e nem um vendedor olhando pra ele, ele ia embora. Simplesmente assim, ele ia embora. Quantas e quantas vezes, pessoal, você aí que tá conectado aí, que tá me ouvindo, que tá me vendo, quantas vezes vocês não já foram embora ou deixaram de levar um produto porque não tem preço? Olha só isso daí. Supermercado, mercadinho, é recordinho isso daí. Então, pessoal, todos os produtos têm que estar precificados, tá? O cliente tem que pegar no produto, tem que estar precificado. Olha a Andrea falando, faça isso direto. Eu também, Andrea. Eu também. Quando encontro preço, eu vaso, vou embora. Não fico duas horas ali procurando. Lucas, e é crime, se tiver na vitrine, tem que ter preço, tá? Dentro da loja, o ideal é que todos os produtos estejam precificados, tá? Tem que ter realmente isso daí. Então, se não tiver precificado, na vitrine é obrigação, tá na vitrine, tem que ter preço. sinalização interna, o cliente tem que saber o que está sendo vendido, cara. Onde é que está a venda o produto, onde é que o produto ele pode encontrar. Então, vocês podem fazer isso. Abusem de materiais de merchandising, setas, splash de preço, molduras para produtos, abusem disso, sabe, pessoal? Dá um Google, material de merchandising criativo, vai ter coisa pra caramba. De novo, a toma do Sebrae Tech pode ajudar vocês com artes bem legais. E o que também compõe a atmosfera da loja, é um bom atendimento ao cliente. A gente falou sobre isso no primeiro dia, falamos sobre isso no segundo dia, falamos sobre isso ontem no terceiro dia e se você não tem um bom atendimento, um abraço, tá? Se eu chego naquela loja, nenhum vendedor vem falar comigo, nenhum garçom chega até mim, tchau, meu irmão. Eu estava uma vez numa barraca de praia aqui em Fortaleza, pedi a conta, o garçom vou trazer, nada, né, dez minutos, nada, vinte minutos, gerente, cadê aqui, pô, estou pedindo, faz vinte minutos que eu pedi a conta, nada, meu irmão, vou embora que eu vou ter que dar a comida dos meninos. Já era quase meio dia, a gente ia almoçar em casa e aí a gente saiu, quando eu estava chegando na porta da barraca de quatro, com a conta na mão aqui, com o cartão na mão para pagar, eu queria pagar. E os caras não traziam a maquineta do cartão, a conta já tinha vindo, não tinha vindo a maquineta. Cheguei lá no caixa e falei, eu quero pagar, ó, o senhor tem que procurar um garçom, beleza, quando eu estava saindo da loja, da barraca, lá vem um garçom correndo suado, doido, não, não, pelo amor de Deus, patrão, não faça isso. Cara, meia hora, cara, pedindo para pagar a conta, meia hora, meu irmão, e não vem. Olha o atendimento de um cara desse, né? Então, pessoal, a gente tem que pensar muito nisso, preço, sinalização e, principalmente, atendimento ao cliente, tá? Vamos trabalhar nesse sentido. Outro ponto também que a gente não pode descuidar da nossa loja é o estoque da loja, tá? Bruno, estoque é logística ou é venda? É os dois. Loja sem produto não vende. Aquele velho tem, mas está faltando, perde venda. Qual é o custo da tua venda perdida? Pensem nisso, tá? Então, você tem que ter estoque. Pessoal, produto curva A, por mais que não seja tão lucrativo, ele tem que ter na minha loja, não pode faltar. E, às vezes, falta. O sujeito faz uma promoção, bota no encarte e deixa faltar o produto, não façam isso, tá, pessoal? Então, a gente tem que ter esse produto bem abastecido, bem trabalhado, sempre fazendo previsão de demanda, entendam os prazos de entrega dos teus clientes, dos teus fornecedores, se abasteçam disso e, principalmente, criem pontos promocionais. O produto tem que ser encontrado no ponto normal e tem que ser encontrado também no ponto comum que ele sempre está colocado lá. Eu vi uma mensagem agora que eu achei bem legal. Bruno, é igual o preço direct no Instagram da Andréa. Exatamente, Andréa. Cara, pelo amor de Deus, vai colocar o produto no Instagram, bota o preço, pessoal. Preço inbox. Não, não, preço não é inbox, não. Preço é ali, no Instagram. Não tem esse negócio de preço inbox, não. Porque tu está dificultando para o teu cliente. Bruno, mas eu ouvi dizer que eu tenho que colocar o produto na foto do Instagram e eu tenho que ter o cliente me perguntando porque quando o cliente me pergunta é mais um comentário. É não, é não. Esqueçam isso. Eu estou no Instagram, eu vi um relógio legal, eu vi um produto legal, não tem preço. Ah, meu irmão, eu não vou perguntar não porque quando ele responder eu não vou estar olhando. Então, assim, parece que tem vergonha de dizer o preço. É verdade, Cleide, é verdade, é isso mesmo. Parece que tem vergonha de dizer. Não se garante, coloca teu preço. Agora é o seguinte, quer saber o preço? Arrasta para o lado, tu pode fazer um carrosselzinho e fazer uma coisa legal. Antes de botar o preço, tu diz os benefícios e no terceiro post tu coloca o preço. E aí fica legal isso daí também. Aí dá legal, porque eu arrasto para o lado e vejo. Então, coloquem esse tipo de coisa. É um Dina, tenho preguiça de perguntar, eu também já passo. E quando ele responder eu não vou estar conectado, tá? E aí eu vou ver outra coisa. Vanessa está falando exatamente, tem que ter preço, tem que ter ponto normal. A tua loja própria, a tua loja lá dentro também tem que estar tudo precificado. Não façam essa de não colocar preço esperando o cliente perguntar. Aí esse empresário lá dessa loja de Sobral veio para mim e falou assim, é, Bruno, você tem razão. Aí eu perguntei para ele assim, cara, imagina quantas vendas todo mundo já perdeu porque teu produto não tem preço. Aí ele falou assim, rapaz, eu prefiro nem comentar com a minha mulher isso aí. Vamos colocar o preço nos produtos hoje. Chamou as vendedoras ali na hora do almoço, me lembro demais, isso era de manhã, na hora do almoço, eu estava saindo lá dele e ele com todas as vendedoras falaram assim, fulaninha, você vai ficar com a moda infantil, você vai ficar com a moda masculina, fulaninha, cara, tal, tu vai ficar com a moda masculina, eu quero todos os produtos precificados até o final do dia de hoje. Eu falei, cara, é isso aí, tá? Tem que ter preço. se você não se garante no seu preço, realmente tem alguma coisa errada, tá? Então façam isso daí. Outro ponto também, pessoal, quando você tem uma loja parceira, digamos que alguns de vocês aí fabrica ou trabalha com distribuição, eu sei que tem alguns aí que trabalham com atacado, cuidem do abastecimento da loja do teu cliente, tá? Analisem isso, façam uma exposição adequada na loja do teu cliente, verifiquem se essa loja realmente, essa exposição tá funcionando corretamente, tá? Então procurem esse trabalho aí na exposição da loja cliente. É legal aqui porque eu posso fechar a câmera pra cutucar o nariz aqui, tá? Isso não vai estar no vídeo não, né, Gabi? Tu é dito. Então na loja do cliente eu tenho que acompanhar o giro do produto, eu tenho que gerenciar o meu produto nos meus clientes. Cara, eu fiz um trabalho uma vez em Juazeiro do Norte, numa indústria de couro, o cara vendia sapatos femininos, bolsas femininas e tava entrando na linha de cintos masculinos e carteiras masculinas. E ele tinha em torno de cinco representantes. E eu falava o seguinte, cara, tu acompanha o teu produto nas lojas, pelo menos aqui em Juazeiro, Crata e Barbalha. Ele, Bruno, tu acredita que no começo, quando eu era eu que fabricava e eu que vendia, eu acompanhava, mas tá pra mais de cinco anos, ficou preso no dente, é não, Lucas, que é isso, tá pra mais de cinco anos que eu não visito os meus clientes. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, bicho, não faz isso, cara, visita o teu cliente. E aí, nessa consultoria que eu tive com ele, eu fui com ele em dois clientes dele e ele teve vários insights, várias coisas legais do cliente falar pra ele. Ele, cara, minha bolsa é muito grande, não tá cabendo na vitrine do cliente, não tá cabendo na prateleira. Aí mandava mensagem pros representantes, cara, batam foto aí das lojas dos clientes que vocês vendem. Eu falei, é isso, eu tenho que entender da ponta, da dificuldade da ponta, eu tenho que saber como é que tá sendo vendido. O Pablo, que tá aí ouvindo a gente, é representante, representa algumas indústrias aí na área da construção civil, quando o Deto fala aí, Pablo, e ele é um cara que vive no cliente pra ver como é que tá sendo a venda do vendedor e pra saber como é que tá sendo a exposição do produto que ele vende no cliente. Porque se o cliente dele não vender, ele não fatura, ele não bate meta. E tem gente que não pensa nisso. Vendi, abraço, não quero mais saber. Não, cara, não, não faz isso, tá? Então quando der, Pablo, tu fala aí um pouquinho aí, todos os dias, né? Todos os dias tá em loja aí, todos os dias tá na peia, né, meu irmão? Tá aí na luta. Outro ponto também, pessoal, é fazer pesquisa junto com o cliente. Mas olha que interessante, com o cliente e com o consumidor, a gente tem que ver isso daí também, tem que ver isso. Quando eu tava na skin, a gente tinha aqueles refrigerantezinhos pequenininhos, inclusive o skin cola que vocês adoraram ontem, espero que vocês experimentem um dia, vocês vão ver que é inigualável o sabor, né? A gente tinha aqueles refrigerantezinhos pequenos e a skin cario, ela era líder de mercado no Brasil com esse refrigerantezinho pequeno que o pessoal apelida de pichula, né? Mas pichula é uma marca do Piauí, tá? É esse refrigerantezinho júnior, né? Que a gente vê, caçulinha, né? Que caçulinha também é uma marca. Mas eu tava um dia no Extra do Iguatemi e percebi que no Checkstand, que é aquele hack que fica preso ao checkout, aos caixas, tinha uma base que dava pra colocar esses refrigerantes. E eu falei, caraca, bicho, será que ninguém nunca pensou nisso? Será que é proibido? Aí eu cheguei lá pro gerente da loja e falei, cara, vem cá, essa parte aqui debaixo do checkout eu posso usar. Ele, vixe, rapaz, eu vou ver com a minha diretoria e te digo. Mas eu acho que não tem problema não, mas eu vou ver e te falo. Nesse vou ver e te falo, eu já chamei meu promotor e falei, Léo, o promotor era o Leonardo, tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer um cartaz de preço e vai usar esse checkoutzinho, essa parte debaixo do Checkstand e vai colocar nosso produto lá. Era tipo uma pequena, sei lá, uma pequena saliênciazinha, um pequeno degrauzinho que separava ele do chão, assim. E caber exatamente duas fileirinhas de refrigerante. Mas o que eu falei? Como é? Quando você puder me dar um minuto para discordar de você sobre a questão do preço, eu estou aqui, viu? Beleza, cara, já já a gente fala. Eu pedi para ele cortar o pacotezinho de produto, fazer duas alturinhas e colocar o produto lá. E ele fez isso, pessoal. No Extra de Guatemi, se eu não me engano, são bem uns 30 checkouts, a loja gigantesca lá. E ele fez isso e colocou praticamente em quase todos os checkouts, menos nos checkouts rápidos. E, pessoal, sem brincadeira, em uma semana, nós geramos um mês desse produto. Um mês. Foi um sucesso esse negócio. Nós vendemos o produto para caramba. Porque nós entendemos qual era a dinâmica do cliente, a gente estava acompanhando o nosso cliente, que era o Extra, no caso, e a gente viu que aquela área estava ociosa. Aí, de novo, o cliente está ali na fila do caixa, na fila do check-out para fazer o pagamento. Ele olhou aquele produto. Esse produto, na época, era menos de um real. Custava, sei lá, 89 centavos. Então, produto de impulso. Ele pegava ali dois, três, colocava no carrinho. Mesmo não sendo a marca preferida dele de refrigerante, ele acabava colocando porque o produto era barato. Pessoal, em uma semana, sem brincadeira, em uma semana, nós vendemos o que a gente vendia num mês, só por conta dessa área inicial. Eu me lembro que eu fui numa reunião do Pão de Açúcar e a gente fez isso em todos os extras. Na época, tinham três extras aqui em Fortaleza. Era Parangaba, Montese e Guatemi. A gente fez isso em todos. Eu fui numa reunião do Pão de Açúcar e os caras falaram assim para mim, cara, Bruno, o que que tu fez para ter esse giro todo? Porque nós não baixamos o preço. O que que aconteceu? Tu não botou o promotor na loja. Tu fez o quê? Aí eu falei, cara, eu vou lhe dizer porque você está me perguntando, mas não tire, não. Aí eu falei, eu fiz isso. No outro mês, os caras me cobraram para usar esse espaço. Passaram a me cobrar para usar esse espaço dizendo que era um ponto promocional e tal. E eu fiquei usando. Eu pagava 500 reais por mês, 500 reais por quinzena para cada loja. Eu pagava mil reais por mês para cada loja, só que a minha venda superava muito mais do que esse valor. E foi um sucesso. Ou seja, a partir do momento que você conhece o teu cliente, que tu entende a dinâmica do teu cliente, tu consegue fazer essas promoções sistemáticas, tu consegue melhorar o trabalho do teu produto. Tu bota uma degustadora, tu bota um demonstrador, tu faz esse trabalho. Então, quem está me ouvindo aí que trabalha com distribuição, que trabalha com atacado, conheçam muito bem o cliente de vocês. Vale a pena, vale ouro conhecer o cliente. Beleza? Isso daí é o que realmente impulsiona as vendas. Então, antes de passar aqui a palavra para o Gleice Van, deixa eu ver aqui o Pablo aqui. o Pablo está dizendo que o microfone não funciona. Mas, palavra de ordem nas empresas que eu represento chama-se exposição e sell-out. Sell-out, pessoal, é a venda que é feita lá no cliente final. A venda para o cliente final que a gente fala. Como vou cobrar que meu cliente me cobre mais se ele não estiver vendendo? perfeito, o dia a dia na loja é fundamental para o sucesso do meu negócio, relacionamento com os clientes, vendedores, e aí vai. Exatamente, cara. Eu conhecia todos os locutores de loja e de supermercado aqui em Fortaleza, todos, tanto quando era da Perdigão como era da Skin. Chegava lá para os caras, conversava, falava, pagava às vezes um lanche para os caras, fazia um agrado, uma água mineral, uma coisa do tipo, e sempre os caras apresentavam o meu produto e vendia, tá? Então ele colocou aqui, mas a ação do PDV, mas a ação do PDV, mas a ação do PDV e a percepção do seu negócio, você só vai ter se visitar seus clientes, lembrem-se, se você não está fazendo, o concorrente com certeza estará, perfeito, meu amigo. Eu tenho que fazer rota, pessoal, tenho que andar na rua, se a gente não vai para a rua, você não compreende, é que não o empresário que fica dentro do escritório e não participa do chão de loja, não está vendo o trabalho do vendedor, não está vendo ali o trabalho realmente do que o cliente está perguntando, a dinâmica dentro da loja, você tem que estar dentro da loja, você tem que compreender muito bem isso, beleza? Gleice Ivan, fala aí sobre preço, vamos lá, vamos debater um pouquinho sobre isso. Eu concordo com muitas coisas que você coloca, eu concordo também que todos os produtos que estão expostos, eles devem, eles devem estar precificados, sem sombra de dúvida, eu só concordo no seguinte, vou citar meu exemplo, aqui nós estamos no interior, existe algumas lojas de referência que estão no centro, outras mais, uns pontos mais afastados, e existe aquelas que o pessoal fica trabalhando em casa, eu tenho todo um custo envolvido, como você sabe, com estrutura, funcionário e tudo mais, aquele outro, ele tem lá na casa dele, comprou, foi aí em Fortaleza, comprou três, quatro produtos, trouxe para cá, eu compro de representante, eu pago imposto e tudo mais, então tudo isso eu tenho que jogar e trabalhar em cima de produto, como a gente sabe, e eu imagino o seguinte, na sua grande maioria, eles se balizam pelos nossos preços, entende? Aí vamos supor, eu ponho um produto de dez reais, ele vai lá, como ele comprou bem mais em conta, sai mais em conta para ele, ele vai ganhar um pouco, às vezes consegue ganhar até mais do que eu, porque ele não está pagando imposto nem nada, e põe um real, dois reais mais barato do que eu, só que eu tenho toda uma estrutura por trás para me manter, agora, eu tenho que mostrar o meu diferencial para o meu cliente, exatamente, eu também, exatamente, se a rede social, se você, por exemplo, se eu tenho um Instagram, que é uma plataforma de comércio para mim, se eu postei um produto lá e eu esqueço aquela plataforma lá por meia hora sem dar uma atenção para ela, aí não merece mesmo o cliente não, agora, a minha plataforma, eu procuro no máximo não deixar dez minutos o cliente esperando por uma resposta, que seja, entendeu? Então, eu defendo nesse sentido, e eu não coloco o preço dos meus produtos na frente, eu sempre coloco o preço dos meus produtos na parte de trás do produto, é um estatuto que para mim tem dado bastante certo, para mim. Boa, legal, não, legal, para fazer o cliente pegar no produto, sentir o produto, conversar sobre o produto, legal, perfeito, cara, exatamente isso daí. É, é aquele negócio, Gleicevano, cada caso é um caso, certo? Entendo uma coisa, se eu tenho um autosserviço, o ideal é que eu tenha todos os produtos precificados para poder realmente eu poupar o tempo do meu cliente, tá? Não posso pensar só em mim também, mas aí cada caso, cada situação que você dê uns argumentos aí bem legais, eu concordo aí com eles, eu acho que a gente tem que, lógico, adaptar a cada operação. O que é interessante aqui, produto sem preço não vende, produto guardado dentro do estoque, meu irmão, não vai para canto nenhum, então o pessoal tem que estar ligado nisso daí, beleza? Boa, pessoal, se tem uma estratégia aí que vocês acham que vale a pena implementar dessas que eu falei, né, aroma próprio, som ambiente, clima, sei lá, trabalhar aí essas rotas de acompanhamento, o que é que vocês acham que colocam, conseguem colocar em prática? Coloquem aí. Meu cliente chega na minha loja, Bruno, fora esse período, claro que está em exceção, ele vai tomar uma água, a funcionária vai buscar água para ele e oferecer água em uma taça. É diferente você chegar muitas vezes e tomar água num copinho descartável e você vai ter que sem ponto olhar. Isso causa impacto. Causa, total, cara. Perfeito. Isso é serviço, viu, meu amigo? Bacana, legal. O Lucas colocou, né, na prateleira, pode ser na prateleira, na gôndola, né, o que for o preço, tem que estar, né, cara? Café e biscoito na entrada, água mineral para atender o cliente. Lembrem lá do que a gente falou, pessoal, aquela pipocazinha lá saindo ali à tarde, não custa nada fazer isso, você segura o cliente por mais tempo. Sabe, um bombonzinho para a criança que vem acompanhada da mãe, perguntando primeiro para a mãe se pode dar o bombom, lógico, tá? Tem muito cuidado com isso, mas você fideliza, você fixa o cliente dentro do ponto de venda, sabe? Aroma em embalagem especial, legal, exatamente isso, você fazendo isso daí tem que dar resultado. O CDC é o Código de Defesa do Consumidor, né, Lucas? Tem que ter o preço, tá, cara? Tem que ter realmente o preço, tá? Vamos avançar mais? oi? Deixa eu te falar, só para falar para a galera aí que tem ponto físico e tal, quando eu trabalhava no escritório de representação e a gente trabalhava também para a Piguana, tinha um sábado do mês que a gente fazia um evento, uma feira, vários fornecedores lá, com vários produtos expostos, contratavam uma banda de forró, ali na Duque de Caxias, colocava cupoca, milho, e chamava muita atenção da galera, porque sábado lá as vendas eram fraquíssimas, então era toda uma manhã e vendia muito, ficava a gente lá nos setores internos, dentro da loja, e a gente lá fora para explicar o produto. E aí já direcionava as pessoas direto para o setor lá. Legal. Para a galera ter uma anção aí também do que fazer. Vale a pena, esse evento no ponto de vendas, essa degustação, o aniversário do ponto de vendas, tem que fazer isso. Legal, valeu mesmo, muito bom. O pessoal está colocando o que mais aqui, embalagem conta muito, conta ali, exposição conta demais, olha o que eu falei ontem das pizzas lá, lá naquela, no gatilho ali, da prova social, lá na Perdigão, quando estava lá, a gente só colocando mais pizzas, melhorando a exposição, desfilando com o produto dentro do carrinho, já dá um resultado legal, então melhorem realmente essa questão da exposição de vocês, vocês vão ver que dá certo. Pessoal, vamos avançar um pouquinho aqui no desafio das vendas externas, tá? Muita gente pergunta para a gente aí, né, Gabi deve ouvir muito isso aí no Sebrae, a Camila, a Lilian, que é, sim, eu boto o vendedor ou boto o representante comercial? Depende, né, todos têm suas vantagens e desvantagens, lembrando que o representante comercial não tem vínculo empregatício com você, ele não tem ali, que te dá ali uma obediência ou subordinação, é o que a gente fala, né, dentro, lógico, da estrutura formal do negócio, o representante comercial, ele tem essa possibilidade aí de trabalhar, em alguns casos, chega a ser mais barato, mas em outros casos, ele também, nada impede que ele possa ter outras pastas ali e dedicar também o tempo dele para outras atividades, então você também tem que ver isso. O vendedor tem essa subordinação, mas também tem os custos, né, da atividade, os custos trabalhistas, tá? Não cabe aqui a gente julgar se os custos são altos ou baixos, cabe aqui a gente dizer que é lei, tem que cumprir, né, não dá para a gente não descumprir, né, se a gente quer mudar, que mude aí no voto, né, mas a gente tem que cumprir isso. Então, existem pontos positivos e negativos, e dependendo da tua atividade, vai ser mais interessante um ou outro. O que é interessante disso tudo é que o teu vendedor externo, seja ele vendedor, representante, sacoleira, parceiro, da forma como você chamar, você tem que ter metas para esse pessoal, você tem que ter objetivos claros, né, olha o smart, olha os indicadores que a gente já conversou, trabalha em as rotas de vendas, eu vejo muita empresa, já fiz vários trabalhos para empresas nessa área comercial, que eu chego e falo assim, cara, qual é a rota do teu vendedor? Não, não tem rota não, ele sai e vende. Quando você vai olhar, o custo logístico está lá em cima, o trabalho está todo bagunçado, não funciona muito bem, essa rota de vendas tem que obedecer uma logística de entregas, pode ser uma rota de venda por bairro, pode ser uma rota de acordo com o segmento de clientes, tem vendedores que se identificam mais com o segmento de clientes mais elevado, de um nível social mais elevado, tem vendedores que se identificam com clientes de um nível social mais abaixo, então você tem que trabalhar isso também. Você pode segmentar, você pode também fazer uma rota de acordo com o tipo de produtos, eu tenho vendedores que são especializados nesse tipo de produtos ou nesse outro tipo, e aí vai, o que é interessante é você organizar essa roteirização, você não pode deixar o cliente, o vendedor solto nisso. Muitas vezes o vendedor vai fazer o que é mais fácil para ele, é lógico pessoal, a gente é gente, a gente vai naquela lei do menor esforço, todo mundo faz isso, todo mundo faz isso, o seu vendedor também vai fazer, tá? Então, oriente o vendedor, faça campanha de incentivos, a gente já falou isso, mas Bruno, eu posso fazer campanha de incentivos para representantes comerciais? Pode, você pode fazer campanha de incentivos para ele, tá? Sem problema. promoções de vendas, façam promoções de vendas para os clientes dos seus vendedores, tá? Faça com que eles levem essas promoções para frente e principalmente faça reuniões semanais, mensais, trabalhe essa reunião, trabalhe essas rotinas nessas reuniões, principalmente agora que todo mundo destravou no digital, eu não preciso estar fisicamente com todos os meus vendedores, eu posso usar um equipamento qualquer, posso usar um Teams como a gente está usando aqui com o pessoal do Sebrae, posso usar o Google Meet que é gratuito, posso usar o Zoom que tem uma parte gratuita, ou se eu tenho um pacote do Office pago, eu posso usar o Google Teams ou posso usar o Teams aqui como a gente está usando o Microsoft, que é uma baita ferramenta, super robusta, que tem muito mais soluções do que o que a gente está usando agora. Então, pessoal, a equipe de vendas externas vale a pena demais, demais mesmo, tá? Então, aqui, eu trabalho há mais de seis anos com vendas externas do meu produto, a Aline falando, eu conheço os meus clientes que hoje são amigos, legal, muito bom, Aline, é isso aí, tá? Outro ponto também, a gente tem aqui, melhor o representante comercial, o Pablo, que é representante defendendo a bandeira, aí, legal, cara, bacana. A Suyane colocando na minha loja, eu coloquei umas havaianas, elas são solares, todo mundo para para olhar, tem que ter algo na vitrine para chamar atenção, exatamente, legal, vitrine ainda aí, bacana, bacana, Suyane, é isso aí. Então, pessoal, a gente tem que, que, que trabalhar essa questão das vendas externas. Hoje, todo vendedor, todo funcionário seu pode ser um vendedor, tá, pessoal? Se vocês puderem olhar o exemplo da loja reserva, eles fazem com que todos os colaboradores deles sejam vendedores, e vocês podem fazer a mesma coisa, certo? Então, o que eu coloco aqui para vocês é exatamente isso. Eu sei que não é fácil ter a gestão das vendas externas tendo um ponto físico, mas vamos, vamos trabalhar isso agora nesse sentido aqui, né? A gente tem que ver que essas vendas externas, elas trazem resultados e são mais canais. E outra coisa, né? A qualidade do teu atendimento, o nível de serviço, ele tem que se manter o mesmo independente, se é vendedor externo, se é vendedor interno, tudo aí. Então, na hora de escolher a tua equipe de vendas externas ou na hora de incentivar o teu colaborador, por exemplo, da logística, do caixa para vender, você tem que ver se realmente ele está apto a fazer isso, tá? Às vezes, o vendedor acaba com o negócio e muitas vezes o patrão não fica sabendo porque ele está perdendo o cliente. Quando vai olhar, é por culpa ali de uma equipe de vendas mal orientada. Eu ouvi uma vez de um chefe que eu tive que era assim, ele chegou um dia para mim, eu estava tendo problema com o cliente e tal e quando você fica resmungando de cliente no escritório, ah, por que cliente não sei o quê? Meu chefe bateu no meu ombro e falou assim, Bruno, a gente aqui na empresa não troca de cliente, viu? E eu fico olhando para ele e caiu a ficha, né? A gente não troca de cliente, a gente troca de funcionário. Se liga, meu irmão. E aquela batidinha no ombro e ele quando ele falou a gente não troca de cliente, aquela ali foi uma engolida seca e fala, caraca, eu tenho que rever meus conceitos. Então, a gente tem que pensar nisso. Ok? Na doceria, eu atendi apenas por encomenda, a Tati falando. Agora, comecei a vender itens para lanches. Qual a melhor estratégia para divulgar esse formato? Divulga para os teus clientes que tu já tem na carteira. Vai atrás. Primeiro dos teus clientes. Depois, taca o Insta, taca o grupo, taca a lista de transmissão e vai para frente. Vamos falar disso. A Kalina falando, eles da reserva acreditam que a venda não é a causa, mas sim consequência do relacionamento. Exatamente, Kalina. Exatamente. Mas existem desafios aí. Quais são os desafios dessa venda externa, pessoal? Existem vários desafios. Quem pode me dizer um desafio da venda externa? Quem me diz aí? Olha aí. Vamos lá. Vamos colocando aí. Coloca os desafios e eu vou voltando aqui. Para aproveitar o que a Kalina falou, eu vou colocar um bônus aqui para vocês. E o bônus que eu vou trazer de hoje, todo dia teve bônus, viu, Gabi? Olha que coisa boa. Além das consultorias subsidiadas aí, que a Gabi, a Camila, a Lilian e o Luiz, o Cleverson estão aprontando para vocês, ainda tem bônus aqui do nosso dia, que é o resumo desse livro, que é muito bom. Acho que todo mundo que trabalha no varejo tem que ler esse livro chamado Rebeldes Tem Asas, que é a história da marca reserva. E esse resumo aí está bem legal, que vai ajudar vocês a entender um pouquinho das estratégias que esses caras criaram e o que eles fizeram. Beleza? Dêem uma olhada aí. Deixa eu ver aqui as... Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui. A Joely colocou, né, fidelizar um cliente. Fidelizar um cliente é um baita desafio. Sem dúvida, tá? Fidelizar cliente é um negócio que realmente a gente tem que estar ligado nisso daí. Bruno? Oi? Tá me ouvindo? Tô. Tá baixinho, mas eu tô. Diz aí. É um grande desafio que eu considero como eu sou vendedora. Eu venho no externo também. Tipo, eu vou na casa da pessoa vendo o produto. Aí outro dia a pessoa passa na rua e não olha, vira a cara. Aí o cliente não vai gostar porque você tem que dar aquela atenção a ele, né? Não só quando está ali vendendo. Tem que mostrar que ele é importante porque muito... Hoje em dia a gente sai numa loja de uma pessoa aí tá super bem porque quer lhe vender. Aí no outro dia ela passa pra você numa festa e em algum momento vira a cara. Eu acho isso ridículo. Que eu não posso falar com o meu cliente. Legal, legal. Dá atenção sempre. Sempre quando vê e lá pega na mão falar. A pessoa achar que você não quer ela só pra comprar. E sim que você é uma pessoa importante. Ela é uma pessoa importante também. Boa, boa. Legal, legal. Boa. Excelente, excelente comentário. É aquele negócio é a atenção, né? Você dá atenção. O Pablo tá colocando aqui disciplina pra organizar horário, visita. Isso daí realmente são pontos aí que merecem um destaque no que a gente fala, tá? Prospectar cliente também. Oi. Oi, Vaninha. Um dos maiores desafios. Eu comecei como sacoleira, né? Então vem todos esses anos atendendo em domicílio essa esse desafio da entrega através do delivery. Isso não me abalou. Porque eu já sou nata disso aí. Então o maior desafio encontrado por mim é você ter que ser psicólogo do cliente. Porque ele conta toda a história e você tem que o tempo tá correndo e você tem que escutar. Então a gente tem que saber administrar isso aí, né? para não ficar o tempo todo escutando os problemas de pai, filha, avô e doença e aí a venda não sai. Então a gente tem que saber dominar, fazer a venda e ouvir. Porque a gente não pode deixar de ouvir. Beleza, legal, legal, maninha, valeu, é isso aí. É, exatamente, a atenção é o relacionamento é o cuidado com o cliente, principalmente o cliente externo, pessoal. A gente tem que ter muito cuidado realmente para não perder esse cliente. Deixa eu ouvir só mais uma pessoa para a gente avançar, que é a Maria do Carmo, ela levantou a mãozinha aqui dentro no chat aqui. Oi, Maria do Carmo, tá me ouvindo? Quer falar aí com a gente? Deixa eu ouvir só você, depois a gente continua. Oi, Bruno, boa noite. porque estava travando, aí teve uma parte que eu não ouvi, é por isso que eu falei. Tá certo. Mas agora eu estou ouvindo. Ótimo, beleza, beleza, valeu. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui a nossa apresentação. E os canais digitais, né? Pô, Bruno, tu tá falando pra caramba, falou de loja física, falou de loja parceira, falou de atmosfera da loja, cinco sentidos, falou de vitrine, falou aí da gente ter aproveitar bem os espaços na loja, áreas quentes e frias, e os canais digitais, né? Eu vim aqui pra isso, né? Eu quero saber como é que eu me posiciono na internet. Beleza. Eu fiz algumas palestras aí para o Sebrae, falando sobre transformação digital nessas últimas semanas. Eu vou trazer um pouquinho do que eu falei nessas palestras, que é o que realmente a gente estava utilizando até já nesse curso. Então vamos lá. Primeiro de tudo, é interessante a gente deixar claro que a transformação digital é a nova realidade, realmente, dos pequenos negócios, né? Tem muita gente usando esse termo bem batido, chamado novo normal, né? Desde março o pessoal vem falando desse tal novo normal. Eu não vou dizer que é o novo normal, mas é uma realidade que não volta mais atrás. A partir do momento que eu passei a comprar pela internet, que eu fui bem atendido, que eu tive uma experiência positiva, por que eu vou voltar atrás? Eu vou comprar ainda mais pela internet e vou acabar fazendo isso outras vezes também. Então olha que interessante. Transformação digital, pessoal, não é só atender pelo WhatsApp, tá? Vou deixar claro. Transformação digital não é só WhatsApp. Eu sei que a maioria de vocês aí já usa o WhatsApp para vender, até porque o WhatsApp está presente em 98% dos smartphones no Brasil, segundo o Facebook, dono do WhatsApp. Então é claro que você já usa ele, mas isso somente não é transformação digital. Então vamos falar um pouquinho sobre transformação digital. transformação digital está apoiada em três pilares básicos. Primeiro de tudo é o investimento em tecnologia, você tem que ter alguma tecnologia para ampliar esses canais digitais com o teu cliente. O segundo pilar é você readaptar as pessoas para esse novo atendimento, você está trabalhando realmente de forma a entender que esse atendimento é positivo, que gera resultado, como o Leandro aí deu aquele depoimento bem legal aí da farmácia dele, e embora o público dele seja composto em sua maioria por idosos, ele sabe, ele tem que mudar a percepção, teve que mudar a percepção dele para entrar nesse novo cenário. Valeu, Leandro, pela participação mais uma vez. Mas também, pessoal, você tem que adaptar os seus processos gerenciais para que você tenha aí uma transformação digital por completo. Não adianta nada eu abrir um canal digital numa pizzaria, numa padaria e não conseguir atender aquele meu cliente. Eu moro aqui no bairro, aqui pertinho de Guatemi, e o que acontece é que tem padarias que estão fazendo atendimento pelo WhatsApp, que daqui que a mulher responda o WhatsApp, daqui que ela consiga fazer alguma coisa, demora, você passa assim, uma tarde para fazer um pedido aí para a tua casa, dá uma canseira. E eles falam, ah, desculpa porque eu estou com atendimento aqui, estou com outros atendimentos, então não abre o atendimento, então dá um jeito, melhora essa experiência. Então, eu tenho que ter tecnologia, mínima que seja, eu tenho que adaptar a minha equipe para esse novo atendimento e tenho que ter meus processos adaptados a essa ampliação de canais. Eu tenho que agora entender que eu não estou só com a loja física com o balcão, eu tenho outros canais que eu tenho que dar atenção e de novo, o meu nível de serviço não pode cair. Cara, o atendimento na loja é muito bom, mas o do vendedor externo é uma droga ou o do WhatsApp não funciona ou ninguém responde no Instagram, não pode ser. Olha o que a gente falou, o nível de serviço tem que se manter até melhor nesses novos canais, a gente não pode deixar o nível de serviço cair aí, beleza? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre transformação digital. Quando a gente fala de transformação digital, a primeira coisa que vem à mente são os novos canais de vendas online. Lembrando que quando eu falo de online, a maioria das pessoas no Brasil acessa internet pelo celular. A maioria das pessoas que acessa internet pelo celular utiliza pré-pago. Então, você tem que entender que aqueles vídeos demonstrativos gigantescos que você costuma mandar para o teu cliente e aquela ruma de foto que você anexa lá naquele teu ou tua mensagem de WhatsApp, na maioria das vezes não vai ser vista, não funciona. eu participo de vários grupos de WhatsApp, grupos de vendas, do pessoal vendendo coisas aqui, o pessoal do OLX, o pessoal do Mercado Livre, o pessoal aqui do Centro Fashion aqui em Fortaleza, o pessoal da Zé Avelino e o pessoal às vezes fala assim, pessoal, saiu a minha nova coleção aí, manda 28 fotos ao mesmo tempo. Cara, o sujeito só vai ver essas 28 fotos quando ele chegar em casa, quando ele estiver na Wi-Fi dele e se ele lembrar, se o grupo não engolir com o pessoal botando outras coisas na frente e acontece demais. Então lembrando, vamos trabalhar canais digitais, mas vamos usar a cabeça, galera, para isso, tá? Se coloca aí no lugar do teu cliente, tu para para ouvir um áudio de 2 minutos e 30 segundos que alguém te manda, não para, eu só paro para ouvir áudio grande, pessoal, vamos lá, quando é de um cliente muito importante é quando é de um chefe meu, tá? Então muitas vezes eu estou trabalhando aí essa semana mesmo, alguns de vocês me mandaram um áudio e falaram, eu estou em uma reunião agora, online, eu não posso ver o áudio, manda escrito porque eu dou uma mussegada aqui na hora da reunião, dou uma olhada aqui e vejo e te respondo, mas o áudio, não vou parar para ouvir o áudio agora. Ontem à noite eu estava conversando com um amigo, um outro também consultor lá do Sebrae, o Wagner, o Wagner César, que é um cara fantástico também, trabalha na área comercial e a gente conversando por áudio, ele respondendo, eu estava fazendo o jantar a 10 e pouco da noite aqui, fazendo o jantar, fazendo ali, esquentando uma carne moída e conversando com ele por áudio. Aí ele, pá, me manda um áudio de 1 minuto e 40. Eu falei assim, bicho, quando eu for dormir eu paro para ouvir esse áudio, parece canção de Niná. Cara, me liga aí. Aí ele ficou me ligando, a gente só se falando, mas não se vendo, ele estava fazendo outra coisa, mas é exatamente isso. A gente tem que ter cuidado, tá, pessoal? Tem que ter cuidado com isso, tá? Patrícia colocou um negócio aqui, ó, eu deleto, acho um abuso, tem loja no Iguatemi que manda umas 3 vezes por semana, 35 fotos por vez, deleta e já pedi para mim tirar da lista. Sabe o que acontece, Patrícia? Você denuncia o abuso e aquele WhatsApp pode ser banido. Se muita gente começa a denunciar abuso, o WhatsApp vai ser banido. Aí olha o que pode acontecer com você, pessoal, se faz isso que a Patrícia está dizendo. Você pode perder teu número para o WhatsApp, o WhatsApp não ativa mais teu número. Você pode usar ele para ligar para outras coisas, mas o WhatsApp não mais. E aí não fica legal, você perde sua conta como o André está falando. Então cuidado com isso. Perdi os dados do 4G devido a isso, que o Kevin está falando. Exatamente, Kevin. Um abraço para você, meu amigo. Vamos saber que você está aí na escuta. Legal. Vamos falar dos canais digitais. É hora dos prints, hein, pessoal? É hora de vocês colocarem imediatamente essas informações em prática a partir de amanhã. Primeiro canal digital mais conhecido de todos são as redes sociais. A gente já falou sobre isso ontem, mas eu vou falar aqui brevemente. Estejam nas redes sociais que a sua persona está. Ah, de novo. Bruno, eu vou abrir uma conta no LinkedIn da minha empresa. Espera aí. Os clientes, os teus clientes usam o LinkedIn? Não. Então não abre, cara. Não abre. Registra. Vai lá, registra. Abre lá teu perfil no LinkedIn e fala assim, no momento não estamos operando com essa rede social, você encontra a gente no Instagram, no Face e em outras redes. Se você está com Twitter, é a mesma coisa. O teu cliente usa o Twitter? Não. Então coloca lá na tua conta dizendo estamos aqui no momento, estamos utilizando outras redes sociais, você encontra facilmente a gente nesse, nesse, nesse canal. Não perde tempo com rede que não dá resultado. E outra coisa, se tu começa a colocar a coisa lá, um outro cliente vai te procurar e tu não vai responder. É como o Facebook. Praticamente eu não posto nada no Facebook. Facebook eu uso mais para a minha família. Então, se algum cliente me procurar no Facebook, lascou, eu não vou responder. Porque onde eu me relaciono mesmo é no Instagram. Então eu não coloco nada profissional no Facebook. Coloco realmente no Instagram. Beleza? Gerem conteúdo, tutorial, dica, mostrem quem comprou, façam prova social, façam autoridade, mostrem vídeos, façam promoções e lembrando, igual eu falei ontem, querem saber mais promoções? Acessem lá meu link lá na bio. Bruno Leitão Rocha tem um ebook lá com 20 estratégias práticas para vocês. Bruno, e esse TikTok eu tenho que entrar? Eu estou lá. Eu entraria no TikTok porque daqui a 5 anos o TikTok vai ser o novo Instagram. Se, se o Trump não derrubar. Porque os Estados Unidos já estão querendo fazer um boicote ao TikTok, que é chinesa. Porque se você for olhar todas as redes sociais do mundo são americanas. E o Trump está encrencando com o TikTok e tal, porque lógico, tem todo um lobby lá do Facebook e tudo isso daí, protecionismo. entrem no TikTok, coloquem lá. Não precisa ser aquelas musiquinhas animadinhas ou brincadeiras. Vocês podem colocar vídeos de venda normal e trabalhar lá o TikTok. Ok? O André colocou que eles estão sendo investigados também. É, André? Também tem uma treta dessa aí de investigação. E como a Ariane colocou aqui, legal, tem o Reels. Foi lançado esses dias. Falei pra caramba sobre o Reels lá no meu Instagram. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o Reels, acessem lá meu Instagram. Tem um bocado de post legal falando sobre isso. O Reels é a função dos stories que imita lá todas aquelas brincadeirinhas lá do TikTok em 15 segundos. Bem legal também. Tá? Bem bacana. O Kevin colocou aí. É, Kevin? Legal. O Reels dá uma visualização. E assim, como o Reels é uma função nova, Kevin, quando você usa o Reels você está tendo mais alcance. O Instagram está te entregando o seu conteúdo para mais gente. Então, é uma boa sacada usarem o Reels agora para poder vocês terem mais visualização, mais seguidores. Viu, Ari? Está me ouvindo aí? Ariadna está me ouvindo? Usa o Reels aí que você vai dar uma bombada lá no teu Instagram. Tá certo? Vamos para frente. Outra estratégia muito legal é o Google Meu Negócio. Ativem o Google Meu Negócio. Quem tem loja física esteja no Google Meu Negócio. Você está lá gratuitamente. Você baixa lá na tua App Store, na tua Apple Store ou na App, na Play Store do Android. vocês baixem o Google Meu Negócio. Coloquem lá as fotos. Coloquem a descrição do negócio de vocês. Coloquem a hora que está aberta, a hora que está fechada e principalmente, ativem o WhatsApp lá. O teu cliente vai te achar no Google Meu Negócio. Vai ver, liga aqui. Você clica, já liga direto do celular. É menos um negócio que eu tenho que digitar no celular. Já está fácil. Você já liga. Então, é bem bacana usar o Google Meu Negócio. Uma grande dica do Google Meu Negócio é colocar as cinco estrelas que a Andrea colocou, mas principalmente, pedir para os teus clientes fazerem depoimentos com mais de cinco palavras. Viu, Andrea? Olha que massa. Essa dica eu acho que tu não sabia aí. Cinco palavras. Porque o Google identifica que você não é um robô e coloca depoimento com mais de cinco palavras e ele vai te entregar teu conteúdo para mais gente também. O Google vai te melhor posicionar. Pessoal, sempre que eu viajo para fazer alguma atividade no interior, o Pablo aí que está aí com a gente é testemunha disso. O Cleverson Luiz aí também que a gente se encontra aí no interior da vida. A Gabi faz tempo que eu não vejo. Eu, Gabi, vamos nos encontrar mais depois disso. Eu sempre uso o Waze e o Google Maps. Sempre, sempre uso o Waze. E todo mundo que está dirigindo, o pessoal, está usando isso. Ninguém está mais decorando o nome de rua, trajeto ou não. Vai no Waze, coloca lá e o Waze fala para você. Então, se o teu produto, se o teu negócio não está no Google Maps, não aparece lá para o Waze, você está perdendo negócio. Você está perdendo dinheiro e é de graça, tá, pessoal? Então, André, se gabando, você está muito cheio de moral, viu, André? Cinco palavras aí, tá legal. É isso aí, André. Estimula os teus clientes a fazerem isso, tá? É bem bacana. Bem legal fazer isso, ok? E outra coisa, você também pode impulsionar o Google, meu negócio lá, colocando dinheirinho no Google, ele te ensina a fazer isso. Querem aprender mais sobre Google? Liga para a Gabi, liga para a Lilia, liga para a Camila aí e contrata o Sebrae Tech. Estão com subsídios aí fantásticos, tá? Muito bacana. Outro ponto legal para vocês trabalharem são as landing pages ou telas de captura. Para vocês terem acesso a algum conteúdo, vocês preenchem um formulário. Então, para vocês baixarem lá meu e-book, vocês vão preencher um formulário. Não se preocupe, não, que eu não vou ficar mandando WhatsApp para vocês, não. Mas eu vou pegar o e-mail de vocês, vou botar dentro de uma campanha no Facebook e vou dizer o seguinte, quem é semelhante a essa pessoa entregue meu conteúdo. Então, eu faço uma segmentação por públicos semelhantes. Quem trabalha aí com marketing digital pode descrever aí melhor no chat para mim, porque não dá tempo da gente falar mais sobre isso. Mas tem uma outra solução do Sebrae Tech só sobre telas de captura, também chamada de landing pages. Com isso, alguém falou hoje lá no grupo da gente, desculpa, não estou lembrado quem foi, que falou assim, como é que eu gero leads? Você gera leads através dessa ferramentinha de graça, tem várias ferramentas dessas de graça, eu uso muito o Google Forms, que é de graça. Então, você consegue vários leads dando alguma coisa em troca, é a reciprocidade. Estou te dando meu e-book, estou te dando um livro de receitas, estou te dando um tutorial com cinco dicas para você aprender a fazer a manutenção do seu carro você mesmo. Enfim, você pode criar várias coisas em troca você me dá seus dados. Agora, não fiquem mandando WhatsApp ali para o cliente, usem de forma realmente interessante. Beleza? bem legal isso daí. O Alexandre, sobre leads, minha dúvida, legal Alexandre, é exatamente isso daí. O que é legal disso tudo, cara, é que você pode pegar esses dados, Alexandre, e usar para várias outras atividades. Você pode conhecer melhor o teu cliente, fazer até pesquisas com o teu cliente. você é de que perfil, você compra por quê, tal, façam isso. Aliás, falando sobre pesquisa, mais uma vez, eu quero pedir para a Gabi colocar aquela nossa pesquisa aí, Gabi, no link, por favor, no chat. Essa pesquisa, pessoal, mais uma vez, não é para a gente ficar ligando para vocês para vender coisa, não é isso não, é para a gente entender melhor vocês nesse momento e a gente poder adaptar as soluções do Sebrae para o que a gente está passando agora, esse momento difícil de pandemia e de retorno ao mercado. Então, por favor, se vocês puderem preencher essa pesquisa que a Lilian, valeu Lilian, sempre conectada e sempre rápida, valeu Lilian, um abraço. Se vocês puderem preencher essa pesquisa da Lilian, vai ajudar demais a gente, tá? Não, é outra pesquisa, tá, Alexandre? É outra. A do segundo dia foi referente aos módulos 1 e 2 e a de hoje é dos módulos 3 e 4. Por favor, amigos, se você puder responder de novo, vai ajudar demais a gente. E quando vocês abrirem a pesquisa, vocês vão ver que é um link do Google Forms que o Luiz gentilmente preparou para a gente para poder a gente ter esse retorno de informação, tá? Então, é bem legal. Essa é de hoje aí, valeu Cleide, obrigado. É isso aí. Bem, vamos avançar um pouquinho e vamos falar de uma estratégia bem legal, que é o WhatsApp Business. Tem muita gente aí que já atua com o WhatsApp, eu tenho certeza, mas muita gente que não usa o WhatsApp Business, tá perdendo dinheiro, tá perdendo tempo. O WhatsApp Business, ela é uma ferramenta gratuita também do WhatsApp, você baixa tanto no iPhone como no Android e vocês podem fazer muitas coisas que vão ajudar a vida de vocês. a primeira delas, catálogo de produtos. Ao invés de vocês ficarem mandando 28 fotos aí que a Patrícia não gosta, né, a Patrícia já deu o depoimento dela, você pode ter um catálogo de produtos no teu próprio WhatsApp. O cliente, tu quer mandar as fotos, tu manda o linkzinho do catálogo do teu WhatsApp. Bem legal. Você pode segmentar teus clientes por etiquetas coloridas. Isso ainda não está disponibilizado no iPhone, mas no Android está com uma estratégia muito massa. Você pode dizer quem é o cliente novo, quem é o cliente que está em negociação, quem é o cliente que você não quer mais ter como cliente, também tem isso, né? Tem as almas cebosa que a gente não quer mais. Elton, tu foi banido do WhatsApp Business Market, então tu aprontou lá, viu, cara? Tu ferrou alguma doideira lá. Então você pode segmentar o cliente e dizer o seguinte, eu tenho essa mensagem que eu quero mandar para todo mundo que é da etiqueta tal, da segmentação cliente que comprou camisa, cliente que comprou meia, cliente que comprou ração de cachorro, enfim, você pode criar várias segmentações de acordo com o teu negócio e botar isso aí para rodar, tá? Outra coisa legal do WhatsApp Business são as respostas rápidas. Às vezes o cliente liga e fala assim, vai estar aberto sábado ou vai abrir quando? Em vez de ficar tu digitando todo o tempo tudo, tu usa os atalhos. Barrinha A, abriremos tal dia. Barrinha B, nossos horários de funcionamento são, tu pode criar várias respostas automáticas. te toma muito tempo ficar respondendo um a um. Tu pode potencializar o retorno com isso. E outra coisa muito massa também do WhatsApp Business é a mensagem de saudação e de ausência. Sabe aquele teu cliente que te manda mensagem duas horas da manhã? Pois é, temos, né? Temos alunos que fazem isso, né? Né, Li? Tá me ouvindo aí, né? Aquele aluno que manda mensagem no domingo, assim, professor, como é que é o trabalho que é pra apresentar na segunda, né, Li? E aí, tu pode mandar uma mensagem de ausência dizendo, desculpa, nesse momento não estamos atendendo, mas retornaremos às atividades na segunda-feira tal hora. Uma mensagem automática. Eu tava falando de mim, sério. Olha aí, Li, tá ligado, né? Tô falando de você. Bruno, como é que é mesmo que faz a pesquisa de mercado, me dá um health? Tão eu, tão eu. Legal, um abraço pra você, bacana. Então, pessoal, o WhatsApp Business ele é de graça e faz todas essas funções que eu falei pra vocês. Além, lógico, lista de transmissão, grupo, você pode usar tudo isso no WhatsApp Business. Vale a pena, baixem hoje mesmo. Bruno, eu posso usar os dois WhatsApps no celular com o mesmo número? Não. Mas olha que massa, no teu número fixo da tua loja, tu pode botar o WhatsApp Business. Olha que legal isso daí. Então, tu pode ter o teu número de celular normal que tu já tem no teu celular normal e a tua loja ter um número físico fixo no WhatsApp Business. Tá? Então, você consegue fazer isso aí de forma bem legal também. Massa. Valeu, Erundina. Legal, já tem. Legal. Espero que você esteja usando bem o WhatsApp Business e potencializando aí tuas vendas com ele. Vamos avançar um pouquinho e eu tenho aqui essa solução que é a cara do Glace Van Cadê ele, rapaz? Dos cosméticos, é o homem dos cosméticos. Glace Van, olha que massa esse aplicativo aí, cara, pra você. Esse aplicativo chamado Kite, também tem o Bag, com dois Gs e Y. Olha aí, esse aplicativo é o seguinte, tu tem vendedores externos, por exemplo, e o teu vendedor externo tá na rua, vendendo, e fica todo o tempo mandando mensagem pra ti pra saber se o produto tem no estoque, qual o produto que tem, qual é mesmo o preço, ou então tu pode mandar pro teu cliente do sítio um link apenas, quando ele abrir vai ter esse catálogo. Aí ele vai selecionar, por exemplo, como tá aí na foto, eu quero iogurte, eu quero açaí, eu quero o expresso. Ele vai selecionar qual o produto que ele tem, quantas unidades ele quer, e ele vai dar um ok, comprar. Já vai cair automaticamente pra ti a solicitação de comprar. Olha que massa, tu tem que ter o aplicativo, lógico, vai cair no teu aplicativo que o cliente Antônio Carlos, lá no sítio, tá querendo te comprar duas empanadas, três iogurtes e um café expresso. Então isso agiliza muito, em vez da gente ficar no WhatsApp, vai querer como? Vai querer não sei o que, e tal. O teu cliente já olha ali, tu já conversou com ele pelo WhatsApp, certo, agora eu quero fazer o pedido, peraí que eu vou te mandar um link, o cliente entra no link e vai achar esse catálogo, faz o pedido pelo catálogo e bumba. Cara, pessoal, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu tive um cliente lá em Viçosa, Loja de Utilidade Doméstica, o cara tinha vários, ele trabalhava no atacado e tinha vários clientes no atacado que compravam nele pelo WhatsApp. O cara vivia, passava praticamente uma manhã, uma tarde inteira respondendo o WhatsApp. E vamos lá, pessoal, você demora um pouquinho no WhatsApp, você perdeu venda, né, Gleicinho? Perdeu um pouquinho, você perdeu venda. E ele ficava louco com o WhatsApp, todo o tempo vibrando, eu conversando com ele no WhatsApp, eu falei, cara, peraí, para um pouquinho, vamos ver esse celularzinho, esse WhatsApp, que é 20 reais, tá, Aline? Valeu, Elton. 20 reais por mês. Olha esse aplicativo, a gente subiu todas as imagens para o aplicativo, passamos um tempinho montando o aplicativo, pessoal, fantástico, resolveu os problemas do menino. Se você tiver, o Gumer, o Gumer também faz isso, legal, o Gumer é mais para comida, né, Tati? O Gumer o pessoal está usando muito para restaurante, né? Acho que essa é a proposta dele, Tati colocou aí. Você usa esse aplicativo e vai facilitar muito aquela vai e volta de mensagem no WhatsApp, vai e volta que não acaba, esse aplicativo, ele resolve tudo. Tem ele e tem o Bag também, vou colocar aqui, tá? E lógico, coloquem aplicativos de catálogo, vocês vão ver vários, tá, pessoal? Não pode ser só esse não, tem outros aí também com outras opções, como a Tati colocou aí, o Gumer e tal. Então, ele facilita demais. O que é legal do Kite é que agora, se você tiver SumUp, ele faz a integração com a tua maquininha da SumUp, com o código da SumUp, então o próprio cliente pode pagar direto pelo smartphone, porque aparece tanto o QR Code como aparece o código de barras e você fotografa lá e faz isso. Bem legal. Algum para viagem, Zerundina, nesse do Bag, esse do Kite, você pode vender os pacotes turísticos aí, se for esse o teu negócio, né? Você pode tentar adaptar de alguma forma, mas um específico para viagem, eu te confesso que eu não vi, ó. Você pode tentar usar também o WhatsApp Business, tá, para isso? Certo? Lembrando que o WhatsApp Business para serviço, ele ainda não é tão legal, não. Eu coloquei até o e-book lá no WhatsApp Business e ele tirou, porque o WhatsApp, ele tem essa questão de fraude e tal, ele identifica na hora a tua imagem. Se ele procura, verifica que não tem um produto, ele tira. Olha aí a Ana Rita falando aí da SumUp, legal Ana Rita, tá bacana, então já tem para a SumUp, tá? Pode depois dar uma orientada aí na galera no grupo, como é que utiliza melhor isso daí. Beleza, mercado pago também, Elton, valeu. Outros canais também que vocês podem utilizar são as lojas virtuais, gratuitas ou não. Quem aí está querendo fazer um e-commerce, vocês podem pegar a loja integrada, ela é de graça para até 50 itens, então você pode pegar a loja integrada e fazer o cadastro de graça. eu me lembro que uma vez lá no Ipú, eu não sei se Edlene está aí, mas a gente criou uma loja virtual, não foi Edlene, não sei se tu está aí para ajudar, mas a gente criou uma loja virtual, um e-commerce em dois dias. Num dia a gente registrou o domínio da loja, subimos todos os produtos e no outro dia, quando é, integrou o pagamento lá do domínio, você, o domínio é o www.tualoja.com.br, e quando deu certo o domínio, a gente subiu a loja e ela estava no ar no dia seguinte. Para você registrar o seu domínio, pessoal, vocês vão na registro.br, tá? Esse sitezinho aqui, custa 40 reais por mês e vocês registram o domínio de vocês. Por exemplo, eu tenho registrado brunoleitão.com.br, está registrado, é meu. E como é que eu fiz isso? Eu fui nesse site, esse site é o site oficial do governo federal, tá? E você faz isso daí. Beleza. Legal, Erundina, usa site, usa ads já. Então, façam isso na loja integrada. Loja integrada, pessoal, qual é a vantagem da loja integrada, da Nuvem Shop, da Wallhost, da Wix, dessas lojas todas aí? Porque você já tem um sistema de segurança, tem toda aquela questão de atendimento, 24 por 7, facilita demais. E de novo, se vocês querem fazer uma loja mais profissional, mais interessante, integrando com o teu sistema de vendas próprio, conversa com a Gabi, com a Lilian, com a Camila, e você vai fazer isso aí pelo Sebrae Tech, vale a pena demais. Beleza? Outra forma também de novos canais online é marketplace. É vender na americanas.com, no Submarino, no Shoptime, no Mercado Livre, no OLX, no Magazine Luiza, tudo isso daí, vocês podem vender através desses marketplace. Agora, nesse momento de pandemia, eles flexibilizaram demais e vocês podem colocar a tua loja, tendo site ou não, você pode vender por esses players. Eu tenho um cliente, o cara vende essas bujingangas de celular, capinha, cabo, carregador, fone de ouvido, joystick, essas coisas todas aí que a gente compra bem aí. E ele estava com o resultado da loja, não estava tão legal, foi antes da pandemia isso, e a gente colocou a loja dele no Mercado Livre, usamos um outro código e tal, pagamos lá para estar melhor ranqueado no Mercado Livre, e ele falou, cara, Bruno, das últimas vezes que eu conversei com ele, agora em maio, faz um tempo que eu não falo com ele, ele falou, cara, a venda no Mercado Livre hoje superou a minha venda normal porque ele só tinha loja física, ele vendia pelo WhatsApp e vendia, está faturando pouco ainda, mas ele acha que quando a loja dele abrir, o Mercado Livre vai representar em torno de 15% do negócio dele. Olha que massa isso daí, pessoal. Olha que massa isso daí. Imagina, estou faturando aí 30 mil, estou tendo um faturamento de 15% desses 30 mil aí, que vai dar em torno de uns, sei lá, 6 mil reais mais ou menos aí, acho que um pouco menos do que isso, uns 4,5 mais ou menos, só de Mercado Livre. Cara, vale a pena, vale a pena fazer isso, gastando pouco para isso, tá? Então, o Alexandre falando aqui, vale a pena ter um domínio hoje, quando as pessoas passam o tempo todo buscando informações em redes sociais, vale a pena, Alexandre. Sabe por quê, amigo? A rede social não é tua, então pode ser que o Zuckerberg um dia chegue lá e despluga da tomada e acabou. O site é teu, meu irmão, é teu, está pago, tu pagou, o domínio é teu. Então, vai que a bola da vez antes já foi Orkut, já foi Face, talvez o TikTok domine o mundo, e aí, como é que fica? Então, cara, faz teu domínio, registra lá, nem que tu não use agora, mas paga esses 40 por ano, não vai matar não, tá? Vale a pena fazer isso daí, que realmente tem resultado. Bruno, e se eu registrar no Goldere, se eu registrar nesses outros? Vamos lá, esses caras têm asteriscos, tá? Então, ele vai te cobrar, sei lá, 15 reais no domínio, mas no próximo ano, que tu vai estar fidelizado, ele vai te cobrar dobrado, triplicado. Então, essa alma quer reza. O melhor site para registrar é registro.br, é o site oficial do Brasil, beleza? Registra em lei. Cuidado só com OLX e Mercado Livre, com aquelas fraudes, tá, pessoal? Olá, vi que tu cadastrou aqui no OLX, me dá aí um código de seis dígitos para validar, não caiam nessa, é aquele pessoal fraudando o WhatsApp, então cuidado com isso. Dia desse eu fui vender meu carro no OLX e estava aí com o Antônio Carlos aí, que estava participando com a gente outros dias, Antônio vende carro, e eu estava na loja dele e alguém me mandou uma mensagem, ó, vi aqui teu anúncio no OLX, eu quero comprar teu carro, mas, ó, não fala para ninguém, é, porque é sigiloso, eu quero pagar uma dívida trabalhista, e era golpe. E ele falou, cara, isso é golpe. É, diz aí que tu quer encontrar com a pessoa, cara, cara, manda ela vir agora, ela falando, ah, me manda logo a transferência, que eu já faço aqui o pagamento, era uma conversa toda de, então cuidado com a OLX Mercado Livre, porque assim como tem gente de boa fé, como a gente que está aqui, tem gente, infelizmente, de má fé, que também usa esses canais para isso, tá, então não ofertem códigos para ninguém, não mandem nada para ninguém, não, não façam nada disso, tá, registra, vende lá, e se vier algum falsário atrás de você, você manda embora, beleza? E dá para vender muito, já vendi muito no OLX, roupa infantil, funciona, tá, pessoal, vá por mim. Outra coisa legal são os QR Codes, estou chegando no meu tempo, no meu acréscimo lá, viu, Gabi, nós começamos 7h15, eu tenho pelo menos 15 minutos de tolerância, e mais o resto aí, para quem aguentar, tá, não, não vamos passar muito no tempo hoje, não. É, QR Code, pessoal, QR Code existe desde 2001, para vocês terem ideia, desde 2001 existe QR Code, e as pessoas não usavam, só que agora tudo está digital, então, se alguém está me ouvindo aí, trabalha com alimentação, o teu cardápio tem que ser digital, e você vai digitalizar como? Com essa ferramentinha de QR Code, olha esse link que eu coloquei aqui, QR Code Generator, esse é o que eu uso, tu pode botar a tua logomarca, tu pode botar ele azul, amarelo, redondo, de todo jeito. O gratuito sai com fundo branco, esse que eu uso aí, já no meu dia a dia, e o pago, ele sai da forma que você quiser. O gratuito já ajuda demais, tá, pessoal? O que é que eu quero dizer, como é que a gente pode usar isso, Bruno, na prática, ser o que vendo roupas? Tu vai botar um tagzinho a mais na tua roupa, com QR Code, e o cliente que clicar no QR Code, vai ter acesso a teu catálogo, vai ter acesso a informações de como lavar essa roupa, o que fazer e tal, uma série de coisas legais. Então, olha que massa, na roupa infantil, a gente está querendo reformar a roupa infantil, voltar com isso agora, olha a Carol colocando aí, coloca nos meus produtos, legal, massa, massa demais, Carol, muito bacana, com mensagem para os clientes, muito legal. Eu tenho umas estratégias de QR Code, lá no meu ebook, lá na bio, tá, pessoal? Se vocês quiserem, tem umas estratégias bem legais lá, de QR Code, que dá para usar. Mas olha que massa, na roupa infantil, você coloca o QR Code, com link para uma canção de Niná, para uma historinha infantil do YouTube, cara, você pode fazer para tudo o QR Code, e é gratuito. Tati, se o teu expirou, tem alguma coisa aí que não foi legal, tá? Usa esse QR Code Generator, que não tem erro, eu uso ele, tá? Funciona bem, beleza? Dá certo. Outras opções, né, de canais, são os aplicativos de entrega, né, como o Helder falou aí mais cedo, né, que está criando esse aplicativo dele aí, e tal, para entrega de várias modalidades. Os cartões, hoje você pode emitir boleto, pelo Nubank, pelo Banco Inter, a nossa colega aí, que está aí, que é representante da SumUp, quero dizer para você, que o seu mercado vai mudar, e vai mudar muito, estou rolando aqui para lembrar quem foi, que falou que era da SumUp, vai mudar, e vai mudar muito, tá, pessoal, essa questão das maquininhas, porque é o seguinte, eu não preciso mais usar um intermediador de pagamento, como as maquininhas, pessoal, olha o WhatsApp Pay que está chegando, o WhatsApp Pay, ele foi bloqueado, mas ele vai vir, vai e vai chegar, então, por exemplo, hoje, se eu vendo roupa a porta a porta, eu posso gerar boleto na minha conta do Nubank, para clientes, sem pagar nada por isso, pessoal, eu posso gerar boleto pelo PicPay, e o sujeito que tem PicPay, paga o meu boleto, e ainda ganha dinheiro de volta, do próprio PicPay, então, esse, essas maquininhas de cartão, Ana Rita, né, Ana Rita, esse mercado vai mudar para caramba, tá, fica ligado aí nisso daí, que realmente isso vai mudar, o que o Kelvin já está dizendo, porque, cara, hoje eu posso ter um negócio usando o meu Nubank, olha o Nubank da Gabi aí, na imagem, olha aí, Gabriel, estou no Nubank aí, olha o da Gabi não, tá, pessoal, então, você pode usar isso daí, ter um resultado bem legal, então, você pode ter também o PicPay, e gerar cashback para o cliente, então, olhem o PicPay com carinho, é uma carteira virtual, vale a pena demais, o PicPay também vai ficar meio abalado aí com o WhatsApp, porque já já o WhatsApp também vai ter essa função de cashback, mas, mas, está vindo com força total, imagina aí, tu com o WhatsApp Business, o teu cliente olhou o teu catálogo, que já está no WhatsApp Business, ele fala, quero comprar, aí tu vai lá, e anexa lá o pagamento para ele, como tu anexa uma foto, tu anexa uma imagem, ele vai lá e paga pelo WhatsApp desse, cara, acabou, não precisa de maquineta, não, vou mandar um vendedor, um motoqueiro com a maquineta, tu paga, acabou, tá, então, realmente, isso vai acontecer, tá, tá, Aline, então, então, fica ligado aí que, que esse mercado vai sofrer aí, a Ana Rita, né, Ana Rita, fica ligado que esse mercado vai mudar para caramba, tá, não coloca tudo aí, tuas fichas nesse mercado, porque ele vai sofrer algumas alterações, beleza, por mais que seja legal o teu serviço, tá, vou no, hoje eu vou no Centro Fashion, tá todo mundo com o Samap lá, isso é sinal que realmente o negócio está legal, mas, tende a mudar, beleza, é, outra coisa aqui, mais informações, né, para vocês, esses aplicativos todos que estão aí, eu uso, tá, pessoal, então, olhem com carinho esses aplicativos, Kelvin, olha aí que massa, todas as artes do meu Instagram, todas elas, sem exceção, foram feitas no Canva, tá, o Canva é um aplicativo de design, que você faz você mesmo, muito massa, gratuito, não precisa fazer o pago, gratuito, já bem servido, tá, o Trello, Kelvin, toda a minha consultoria, eu faço um Trello, ou faço uma Asana, o Trello é mais conhecido, onde você coloca lá, o passo a passo do que você tem que fazer, tá, Calendly, para você agendar com o teu cliente, pessoal, olha que interessante, a partir de agora, vocês vão fazer, atendimentos, agendados, olha o que esse aplicativo, Calendly faz, olha que massa, cara, tu cria janelas de atendimento, por exemplo, eu só posso atender segunda-feira, de 4 às 5, e depois de 7 às 8, terça-feira, de 8 às 9, terça-feira, os teus horários são todos quebrados, aí o que é que tu faz, tu gera um link para o cliente, manda pelo WhatsApp, e fala, ô Gabi, ô Vandinha, escolhe aí qual o melhor horário para ti, foi assim que eu fiz contigo, não foi Vandinha? Quando a gente fez a consultoria agora, não foi? Eu pedi para tu escolher um dia, um horário melhor, Vandinha foi lá, escolheu o dia, o horário melhor para ela, clicou, já cai no meu calendário do Google, já cai no calendário do Google dela, se ela tiver, e todo mundo fica ligado, é massa, Gabi, eu tenho usado muito isso nas consultorias, e vale a pena, eu dei essa ideia para o Wagner, eu e o Lima está usando também, quem está aí com o Lima, o Leandro deve ter usado também, eu dei essa ideia, a gente está usando para caramba nas consultorias virtuais, e está valendo a pena, tá pessoal? Então, esse Calendly, Kevin, usa isso daí cara, tu vai ver que vai mudar a tua vida, bem legal, Tracto é um aplicativo de design, também bem legal, o Agendo, é um aplicativo de relacionamento, esse é pago, você coloca lá os dados do teu cliente, ele vai te criar alertas, de quando você deve falar com ele, mandar uma mensagem, tal, 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 o Evernote, é o meu bloco de notas, que eu posso abrir em qualquer lugar, e compartilhar com pessoas, e o Emlabs também, salva a minha vida, essa semana, eu não postei nada no Instagram, a não ser que fosse nos stories, porque realmente, eu não consegui preparar o material, o meu conteúdo no domingo, todo domingo, ali mais ou menos, na Hora do Fantástico, os meninos aqui estão se ajeitando para dormir, depois que os meninos dormem, eu vou lá e crio todos os meus conteúdos na semana, e agendo pelo Emlabs, todos eles, agendo tanto o que vai no feed do Instagram, como o que vai também para os stories, e para o IGTV, o Emlabs, ele é um aplicativo de agendamento de postagens, custa R$16,00 por mês, e olha que massa, ele me dá todas as métricas do meu Instagram, muito mais do que o que o Instagram me dá, e eu ainda vejo, me comparo com os meus concorrentes, olha que massa isso daí, eu coloco meus concorrentes lá, e vejo o que é que eles estão fazendo, e vejo se eles estão crescendo ou estão caindo, e me comparo com eles, é bem legal isso daí, então vejam o Emlabs, tem outro fora o Emlabs? Tem o Bume, tem, eu acho que tem o, o Lead Lovers, eu acho que também faz isso, enfim, tem outros aplicativos de postagem, de agendamento, o Bume faz gratuito, o Postgram, legal, Kevin, eu acho que o Postgram faz gratuito, eu prefiro o Emlabs desse, porque eu gosto muito das métricas, eu gosto muito dos indicadores, eu acho que vocês já perceberam, e eu fico todo tempo olhando, qual o melhor horário de postar, qual o melhor conteúdo, e o próprio Emlabs me dê essa devolutiva, Bruno, bota mais vídeo, faz mais isso, essa hashtag foi melhor, essa pessoa foi melhor, e aí eu vou analisando as métricas, no domingo eu paro, quando eu vou postar, eu verifico tudo, mexo nos horários, e vou colocando, e vai dando um resultado legal, é massa, massa demais, beleza? Dei um print aí dessa tela, dei uma olhada com carinho nesses aplicativos, lembrando que o Calendly, não é só para mim, porque eu vim que somos consultores, não, tá pessoal? não é só para a Gabi não, tá? É para todo mundo que vai ter que agendar, agora atendimento, salão de beleza, a própria loja física, que vai precisar agendar alguma coisa ou outra, então usa esse Calendly, que você cria essas janelas de atendimento, manda o link para o cliente, ele se cadastra lá, no melhor dia e horário para ele, e tu coloca um alerta para o cliente também, para aparecer lá no e-mail dele, quando tiver faltando lá 10, 20 minutos, é bem legal, tanto no e-mail como no push, sai também aquela mensagenzinha no celular, é massa e é gratuito, beleza? É fácil de usar esse app? É, Vânia, facílimo, 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 sussa, tá? Muito tranquilo. E aí para praticar, né? Ufa, coisa para caramba, qual canal digital vocês acham que é o mais legal dos que eu falei aqui? Bota aí no chat para mim enquanto eu tomo água, vamos lá. Vamos lá, que eu ainda tenho 5 minutos aqui, coloquem aí qual é o aplicativo, qual dessas estratégias que eu falei que vocês acham mais legal, que vocês acham que vale a pena colocar. Marcio, usa o Trello, legal, cara, o Trello é massa. Eu falei um pouquinho do Trello, mas o Trello é mais um de organização, a operação do teu negócio, fazer o passo a passo, precisa desenvolver mais gente, o Trello serve para isso, é legal. Canva, era um dinam, eu amo Canva, era um dinam, muito massa. Kelvin, estou usando o Calenda, a mesma, teve atualização, teve uma atualizaçãozinha agora, o Google Calendar, exatamente, mas teve, usa o Calendly nele que é legal, adoro, está aí o Kelvin aí para a gente, WhatsApp Business, Aline, muito massa o WhatsApp Business, eu digito M-Labs e aparece a P-P-H-I, não cara, bota M-Labs aí no Google que vai aparecer, cara. Eu usei algumas vezes o Canva, do Estevam, o Canva que eu uso para fazer convite de aniversário dos meninos, eu uso para fazer, tirar uma onda com meus amigos, para tirar uma coisa, botar outra ali, fazer uma imagenzinha doideira ali, e eu uso o Canva para trabalhar muito, cara, capa de palestra, slide, às vezes eu uso o Canva, uso o Canva para fazer link, para botar no site do cliente, para fazer botão, clique aqui, eu faço no Canva, essas coisas todas aí, eu faço no Canva, tá, mexendo nos e-commerce aí da vida da galera, eu faço no Canva. Todos os meus posts no Instagram são usando o Canva, o Alexandre colocou, e todos os pagamentos são em dinheiro ou por boleto no Nubank e no Inter, valeu Alexandre, cara, muito massa. Conheci o Canva justamente nas suas aulas, valeu Elana, usa aí, tá, Canva, é, o Canva, exatamente Kelvin, pelo computador, pelo celular, não rola não, pelo computador é bem melhor, e agora eu comprei um toneladazão de 15 polegadas, bicho, dá para fazer tudo aqui nesse bicho, tá, legal, legal pessoal, mas não fiquem só no Canva não, eu falei de mais coisa, hein, vamos lá, eu falei de um bocado de coisa aqui, de estratégia, eu falei de, deixa eu só lembrar aqui, falei de página de captura, falei de Google Meu Negócio, conteúdo nas redes sociais, WhatsApp Business, falei do, do, do kite, né, de, de, de catálogo, do bag, loja integrada, nuvem shop, falei de marketplace, falei de QR Code, falei de, de aplicativos de entrega, Market App, né, que está aqui, Market App, é um sistema, para quem não tem sistema ainda, né, quem está ainda começando, que não tem um sistema de folha de pagamento, de estoque, não tem um sistema aí para organizar realmente as suas informações, usa o Market App, que é muito legal, não sei se a Gabi sabe, mas Gabi, eu atuei durante seis anos como tutor da EAD do Sebrae, acho que a Gabi não sabe, acho que eu nunca contei isso não, e lá na EAD do Sebrae, eu tinha um curso chamado Internet para Pequenos Negócios, onde a gente falava de tudo isso, e a gente usava o Market App, era um aplicativo homologado pelo Sebrae Nacional, o Sebrae Nacional indica esse aplicativo Market App, então vale a pena, bem legal esse aplicativo, para quem não tem sistema, quem é MEI, quem está começando aí, usa o Market App, você vai fazer toda a gestão do teu negócio nele, vale bem a pena olhar esse aplicativo aí, mas Bruno, ele tem umas propagandas, tem umas propagandas que aparecem nele, mas ele é bem servido, você não precisa instalar nada, você usa ele online, tá pessoal, bem legal, vale a pena fazer, beleza? Vamos para frente, e aí pessoal, ontem, ontem não, segunda-feira eu apresentei essa tela para vocês, quando a gente falou de prospecção de clientes, tem o lead, que é esse provável cliente, que ele entra lá no topo, quando você faz a prospecção, e lá no final, sai o cliente final, sai o cliente realmente que te comprou, tá? No meio do caminho, você perde alguns combatentes, nem todo mundo que te procura, te compra, é lógico, a gente sabe disso, mas e aí, aquele cliente que te comprou, o que acontece com ele? Ele vai para onde, né? Ele não pode ir para a Nárnia não, tá pessoal? Ele não pode se perder na caverna do Dark não, ele tem que ir para algum lugar, esse cliente que te comprou, ele não pode ser abandonado não, tá pessoal? Por favor, não faça que nem o Tom Hanks esqueça o cliente numa ilha deserta não, você tem que pegar esse cliente e se relacionar com ele, cara, é isso que a gente está fazendo, a gente tem que trabalhar o sucesso do cliente, o meu cliente tem que me comprar e tem que sair satisfeito, principalmente sabendo usar aquele produto. Bruno, você falando em conquistar o cliente, falando do cliente, aconteceu um negócio muito legal, eu queria compartilhar, eu fiz muitas, muitas máscaras, agora esse de dois meses, então personalizadas, infantis, de personagens, enfim, e fiz umas bordadas, e aí tem uma jornalista que, aí eu comecei, alguns que começaram a me seguir no Instagram, pediram o Instagram, começaram a seguir, e eu comecei também a seguir de volta, e aí tem uma jornalista que, eu vi que ela está usando muitas máscaras, que eu bordei com o nome dela, e aí eu fui mandar uma mensagem para ela, agradecendo e dizendo que ela ia ganhar o mimo, aí ela colocou, adorei, adorei, então ela fica todo o tempo colocando os posts, das fotos dela, com o nome bordado, virando, e ela tem não sei quantos mil seguidores, então assim, eu achei muito legal, e aí quando eu falei que ela ia ganhar o mimo, ela ficou apaixonada, mandando coraçãozinho, e aí eu achei bem legal. Cara, que massa, se garantir, mas como é o teu nome, eu não estou vendo aqui, está só o A para mim. Eurilene. Eurilene? Isso. Eurilene, eu vou fazer uma coisa, Eurilene, eu fui convocado para fazer um trabalho voluntário, numa associação que está sendo criada agora, e é uma associação para a gente ensinar o pessoal a fazer máscara, sabe? E o pessoal que a gente pode fazer essa questão da venda, como é que a gente pode vender as máscaras, eu queria entender mais sobre isso. Eurilene, tu está lá no grupo da gente do WhatsApp, tá? Estou, sim. Eu vou te procurar depois, está certo? Para entender um pouquinho mais desse processo. Pode ser? Pode procurar, se precisar de ajuda, com modelagem, de ver algumas coisas lá para o pessoal, estou aqui à disposição. Pois eu vou te procurar, sim. Ainda hoje eu te procuro. Eurilene, legal, Eurilene, valeu demais. Além desse presente aí, dessa estratégia fantástica, de ter conseguido uma digital influência a custo zero, o custo da máscara pênis. Não, e através dela, eu vendi para várias pessoas na Aldeota, ali no Meireles, então assim, eu fiz muitas vendas, né? O pessoal, ai, ai, a Ivelize me deu o teu número. Então assim, foi muito legal, foi muito bom. Bota teu Instagram aí no chat da gente, para a gente ver também. Legal. Massa. Foi sim. Legal, Kelvin. Vou te falar também, Kelvin. Vou te procurar lá depois. Bacana, bacana. É um trabalho voluntário aí, que aí o pessoal pediu, cara, está fazendo algum trabalho voluntário agora? Eu falei, nesse momento não, bicho, não quer ajudar nisso? Falei, cara, vou na hora, vamos fazer. Beleza, valeu. Então olha que massa, pessoal. Além de prospectar o cliente, a gente tem que se relacionar. E o relacionamento começa lá no Zemote. Bruno, que palavrão é Zemote? Infelizmente é um termo em inglês, mas é chamado de, Zero Moment of Truth, ou seja, momento zero da verdade. Olha que interessante. Antes do cliente chegar na tua empresa, ele já te pesquisou, meu irmão. Ele já sabe quem tu é. Então antes do cliente chegar lá na Erundina, antes do cliente contratar o Kelvin, antes do cliente contratar a Tati, chegar lá na Tati para comprar lá os produtos dela, antes do cliente chegar na Carol Miranda, ele já deu um Google, ele já foi no Insta, ele já procurou saber. Isso é o que a gente chama de momento zero da verdade. Às vezes o cliente não vai nem até você, porque ele já te viu e não achou interessante. Então ele já começou a se relacionar com você antes de você saber. Já deve ter acontecido com vocês o seguinte, fulaninho, eu nem te conhecia, mas me falaram tão bem de ti que eu já gostava. Vim só constatar que realmente tu é nota 10. Aconteceu já, é 10 anos, né? Acho que você já deve ter passado isso por vocês aí. Ou seja, isso é o momento zero da verdade. Então a gente tem que começar a se relacionar com o cliente ali. Bruno, que diabo? Como é que eu vou me relacionar com o cliente sem saber quem ele é? Gerando conteúdo, gerando informação, fazendo trabalho voluntário, fazendo trabalhos realmente interessantes, mostrando que você tem autoridade no assunto, mostrando prova social. Então quando alguém chegar e falar assim, cara, tem ali um cliente ali, que é a Vagna, a Vagna é uma empresa ali, uma loja fantástica ali. Aí o cliente olha, vai lá no Instagram e acha a Vagna, que eu estou vendo ela aqui agora com essa camisa azul celeste dela. E aí eu acho a Vagna e já começa a seguir, e já começa a olhar, caramba, ela tem isso, caramba, olha que legal. Então já começa a se relacionar com a sua marca antes de você saber. Então o relacionamento começou ali. E na venda, ele não acaba, ele se fortalece. Porque se eu comecei a me relacionar com a Vagna, lá em Boa Viagem, através do Instagram, e vi, e já gostei da empresa dela, e comprei, é porque realmente valeu a pena. Pessoal, uma vez eu ouvi de um empresário, aqui diretor aqui da CDL de Fortaleza, a gente estava numa reunião falando sobre os cenários do varejo, que é o evento que o Leandro falou mais cedo. Cenários do varejo, pessoal, é um evento da CDL que recria a feira NRF, é uma feira que acontece em Nova York todo ano. É a maior feira do mundo de varejo. E esse empresário, a gente estava falando sobre a feira e tal, sobre os cenários do varejo e tal, e ele falou uma vez nessa reunião dos preparativos, que a faculdade CDL atua nisso, ele falou assim, rapaz, se o cliente hoje, na época antes da pandemia, se o cliente hoje pega o carro, dirige até a tua loja, entra na loja para comprar um produto, é porque essa alma quer reza. Então, meu irmão, a gente tem que fazer uma roda de oração para essa alma. Esse cara tem que comprar naquele momento, ele tem que se relacionar comigo bem. Então, é aquele negócio, sabe? O cliente foi na tua loja para comprar, o cliente te procurou pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo que for para comprar, você tem que se relacionar com ele e depois disso, você tem que procurar esse contato com ele. Não é enchendo o saco, não, sabe, pessoal? Ainda vejo muita gente achando assim, não, eu pego o dia do aniversário do cliente para no dia do aniversário dele eu mandar uma mensagem. Não é isso, não. Isso todo mundo faz. Eu tenho que fazer uma coisa diferente. Olha que interessante. Vou citar um exemplo do que é relacionamento com o cliente. Isso eu conto sempre. Meu sogro comprou um carro 4x4 e ele foi receber o carro numa quinta-feira e quando chegou para receber o carro o mecânico falou assim, o mecânico não, desculpa, o vendedor falou assim, o senhor sabe usar 4x4? Aí ele falou, rapaz, o último 4x4 que eu usei era numa rural que eu dirigei lá do trabalho. Mas não sei não. Então, faz o segundo, o senhor pode vir aqui no sábado e eu te levo para a gente testar o 4x4. Ele, rapaz, eu vou na hora. Chegou lá sábado. Sábado é o melhor dia de venda de carro, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. O vendedor estava lá, recebeu o meu sogro, foi com ele em Sabiaguaba, aqui pertinho nas dunas da Sabiaguaba, aqui pertinho do Eusébio aí, e ficou rodando com o meu sogro amanhã inteira, inteira. Saíram 8 horas da manhã e voltaram meio dia, inteira, meu sogro aprendendo a usar o 4x4. Isso chama-se relacionamento, isso chama-se sucesso do cliente. Não adiantava nada ele comprar um carro e nunca usar o 4x4, porque nunca aprendeu e ter medo de quebrar o carro. Tá? Realmente, meu sogro usou muito pouco o 4x4 do carro dele. Olha que era doido para pegar o carro dele, botar na areia e tal, ele não deixava, né? Vai deixar eu levar teu carro ali para a beira da praia, dar um banho de água salgada nas rodas dele. Que delícia. Ele não deixava, né? Não sei porquê, besteira, né? E meu sogro foi trocar de carro. Ele foi aonde, pessoal? Aonde? Ele foi na loja que ensinaram ele a usar o 4x4. É isso, cara. Não adianta nada eu vender celular e meu cliente comprar um baita de um celular, um iPhone 11, Pro X, não sei o que, está cheio de câmera atrás e eu não saber usar, cara. Não adianta nada o meu cliente comprar uma roupa e ter pena de usar a roupa porque acha que se lavar vai largar a estampa. Eu tenho que ensinar o meu cliente a usar o produto. Isso é relacionamento, cara. Isso é conteúdo. Bruno, como é que eu entrego isso? WhatsApp, Instagram, Facebook, sinal de fumaça, ligação, lista de transmissão. Não interessa, mas entregue o conteúdo. Isso é relacionamento, tá? Gabi, eu passei do tempo regulamentar já há 5 minutos. Eu vou avançar só mais um pouquinho, tá? Então, olha que massa. Crie uma rotina de contato com o seu cliente. Bota isso no Excel. Bota isso no aplicativo chamado Agendo. Cria isso de alguma forma. Mas cria essa rotina de relacionamento pelo WhatsApp, pelo e-mail, por visita. De novo, se eu vendo para a pessoa física, pouco ele vai ver o e-mail. Mas se eu sou uma empresa que me relaciono com outras empresas, ele vai ver e-mail. Porque a gente usa o e-mail para efetivar uma compra. Não é isso que a gente faz? Faz visita ao teu cliente. Faz aquela pesquisa no pé do balcão. Poxa, Lilian, tu está vindo aqui sempre para comprar nosso produto. Tu parou de ver o que aconteceu. Uma vez eu fui. Por incrível que pareça, eu corto o cabelo, tá, pessoal? Corto o cabelo no meu. Tem um cabeleireiro aqui perto de casa. Antes era mais perto. Agora eu estou um pouco mais longe dele. O Zé Maria. Corto o cabelo há 15 anos com ele e falo, Zé Maria, eu vou te processar. Tu está me deixando careca. Desgraçado. E aí um dia eu demorei para chegar, para cortar nele. Todo mês eu vou. Às vezes a cada 20 dias eu vou. Cabelo ruim tem que cortar sempre para deixar baixinho. E aí eu cheguei, demorei um tempo para ir lá nele e falo assim, rapaz, Tu sentiu falta? Foi do 15 real que eu deixo aqui para ti todo mês, né, macho? Por que tu não me ligou, desgraçado? Ele, não, não sei o quê. Eu falei, não, cara. Eu fiz uma viagem com um amigo meu chamado Pablo, que está aí de vez em quando fala alguma coisa. E aí a gente estava lá em São Benedito, no Seu Toim. E o Pablo me levou para conhecer o Seu Toim, um cabeleireiro lá, um barbeiro lá no no São Benedito. E a gente cortou o cabelo lá e eu pulei um mês e fui no Zé Maria cortar. Mas olha que interessante. Eu corto o cabelo com esse desgraçado há 15 anos e ele não me manda uma mensagem. Ele não faz nada. Por que eu sou fiel a ele? Eu sou fiel porque eu gosto de ir lá, porque é no bairro que eu andava sempre. Ele corta o cabelo direitinho, é barato. Então eu vou lá porque o meu cabelo não tem mistério, passa a máquina, segue a máquina dele e dá certo. Mas olha que interessante. Eu me relaciono com esse cara há 15 anos, ele nunca mandou uma mensagem. Nunca. Ele sabe o dia do meu aniversário, sabe quantos filhos eu tenho, meu pai corta o cabelo com ele, meus amigos de infância cortam o cabelo com ele lá. Mas o cara não se relaciona, mas a gente tem que se relacionar mais. E ele acaba perdendo, aparece um seu toninho aí, por causa da vida, que a gente vai, depois aparece um outro, um outro, e você troca, e acabou. E o cara perde. Agora na pandemia eu não fui nenhuma vez lá. Ele não mandou nenhuma mensagem. Comprei uma maquininha e corto o cabelo, estou raspando o cabelo em casa e não vou mais nada nele. Aí eu volto a cortar com ele? Não sei. Não sei. É assim que a gente tem que pensar. Eu tenho que me relacionar com o meu cliente sempre. Lance promoções exclusivas para quem é teu cliente, próximo, pessoal. Não faça promoção de preço não, tá? Lance promoção, tá? Cara, faz aquela lista de segmentação no WhatsApp Business, bota uma etiquetinha verde para aquele tão melhor cliente e lança promoção exclusiva. Você, que é meu cliente, que está nessa lista VIP aqui, você tem isso, isso e isso esse mês. Eu fiz um bocado de promoções dessa para clientes VIPs lá no e-book, lá no Instagram. Baixa lá, vocês vão ver. Crie serviços específicos para esse cliente. Façam desse formato. Como assim, Aline? Como é que eu crio uma campanha? Mais ou menos o seguinte, você que é um cliente fiel do meu salão de beleza, que está aqui a cada 20 dias, se você vier até o dia tal, eu antecipo a vinda desse cliente por causa dos meus boletos, se você vier até o dia 15, ao realizar uma escova ou um corte ou outro serviço de um valor mais elevado, você ganha na hora uma necessaire exclusiva do salão. E essas necessaires são colecionáveis. Olha que massa isso. Eu estou fazendo com que o cliente antecipe a vinda dele e ele vai comprar o produto dele. Aí vai ter outra cliente que vai falar assim, Vani, Vandinha, onde é que tu comprou essa necessaire aí tão bonita e tão chique? Não, eu ganhei lá do salão. Por que eu não tenho? Porque eu estou na lista VIP. Aí o que é que a cliente vai falar? Kelvin, como é que eu faço para entrar na lista VIP aí do teu salão que está com esse topetão aí tão bem feito aí? Tão bem armado? Cara, é o seguinte, para entrar na minha lista VIP tu tem que ter isso, 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 isso. E você fala, e o cliente entra na lista VIP ou não? É interessante fazer isso. Entrega grátis, entrega facilitada, olha a tanta, tapete vermelho, o cara não pega fila para embarcar. A gente tem que pensar nesse tipo de coisa, tá, pessoal? Relacionamento hoje vale ouro. Falei para vocês nos quatro dias. A gente, o bem, o ativo maior da empresa da gente é relacionamento. Beleza? Alguém já viu o microfone ali, deixa eu estar explicado, continuar que está no jornal. Depois a gente vê o jornal. Beleza, vamos lá. E aí, pessoal, quem que vai fazer os resultados acontecerem? Quem é? Quem é? Quem é que vai fazer o resultado acontecer? Exatamente, meu amigo, é você. Você que está aí que vai fazer o resultado acontecer. Infelizmente, ou felizmente, porque também vocês têm que aprender, não é a gente. Eu, pessoal, eu vou confessar uma coisa a vocês. No final do ano passado, eu estava muito desacreditado da consultoria, viu, Gabi? Eu estava meio chateado com a consultoria no final do ano passado. Eu estava pensando seriamente em sair desse ramo, passar pelo menos um ano sem pegar a consultoria. Porque eu estava muito preocupado que a gente fazer a consultoria e o empresário não coloca em prática, cara. Não coloca em prática, sabe? Você vai assim, Kelvin está dando o sinal aí. Você vai, sei lá, de 10 empresas que você vai, eu acho que duas colocam em prática alguma coisa. É complicado, sabe? Você fica, caraca, bicho. Você liga uns dias depois e fala, e aí, colocou em prática? Não, coloquei. Por que não? Não, porque ainda estou... cara, não espera, vai de novo, vai de novo, coloca, coloca, desgraça, bota o negócio para rodar. Então, pessoal, de novo, esse curso é gestão de vendas, só. Os resultados imediatos é por conta de vocês, tá? Vocês têm que botar esse negócio para colar, para rodar. Então, como é que eu posso botar em prática, Bruno, tudo que tu disse hoje? Primeiro de tudo, pesquisa os canais que a sua persona já usa. Lembrando, a minha persona é a Maria Clara, tem 24 anos, estudante universitária, gosta de ir para a balada, é solteira, frequenta bazinho, frequenta açaí, vai para a academia, gosta de série. Essa é a Maria Clara. No dia que a Maria Clara chegou lá na minha empresa para cortar o cabelo dela, eu cheguei e falei, Maria Clara, vem cá. Nas outras empresas que tu vai aí, tu se relaciona com essas empresas? Tu compra pelo WhatsApp? Compro, compro sim. Tu compra pela internet, por site? Não, mulher, eu morro de medo. Opa, pela internet, a Maria Clara não dá certo. Maria Clara, outra coisa, vem cá. Se eu ficar te botando, se eu te botar na lista de transmissão, o que tu acha disso aí? Te vai te mandar uma vez por semana alguma coisa, tu acha que é legal? Pesquisa, pessoal. Pesquisa. Viu a Maria Clara, depois veio a Fernanda, depois veio a Márcia, depois veio a Paula, todas as minhas personas lá nessa faixa de 24 anos, eu pesquisei com elas e eu vou saber qual é o canal que eu vou utilizar, mas eu tenho que perguntar. Eu não posso achar que se eu botar um perfil no LinkedIn, eu vou vender mais, não vai, eu, Bruno, trabalho com consultoria, o meu LinkedIn é zero, porque o meu cliente não está no LinkedIn. Quem são meus clientes? Vocês que estão aqui me ouvindo. Quem de vocês usa LinkedIn? Me diga aí, de 101 clientes conectados, eu vou deixar bem claro, a Gabi, o Kelvin e mais quatro usam LinkedIn. Eu só escute LinkedIn nas palestras. Como é? Não foi nas palestras, nunca ouvi falar. Pois, olha aí, cara, olha aí, exatamente, cara. Ah, eu uso o LinkedIn? Não, porque eu não atendo esse perfil de cliente. Meu cliente é essa faixa de vocês, então eu não uso o LinkedIn. Está entendendo? Então é isso, eu vou estar no canal que a minha pessoa não está. Qual o canal que está? Insta e WhatsApp. Beleza? Teste a operação e a lucratividade desses canais. Lembra que eu falei dos pilares da transformação digital? Tecnologia, que a gente falou aí, Mindset, eu tenho que estar ligado, eu tenho que mudar a minha cabeça, a minha forma de pensar para esses canais e por fim, operação. Não adianta nada, eu ter um bocado de canal e ser tudo ruim. Aí não vale a pena. Então, testa a lucratividade, testa a operação. Vamos lá, e-commerce, ah, vou botar um site porque vender pela internet é massa, eu posso atingir o Brasil todo. Legal. Mas tem uma coisa que mata e-commerce e chama-se Correios, meu amigo. Chama-se logística. Então, estruturar um e-commerce é dois palitos. Eu pego vocês aí em quatro reuniões e a gente bota o e-commerce para rodar. Não tenho nem dúvida disso. Agora, meu irmão, a operação do e-commerce, ah, hoje uma amiga minha entrou em contato comigo, Bruno, fora caixa de papelão, qual é um outro negócio que eu posso mandar meus produtos online aí? Eu falei, qual é o teu produto? Instrumento musical. Eu falei, ferrou. Ferrou. É caixa de papelão. Não tem para onde. Caixa de papelão e tal. Mas, Bruno, é porque caixa de papelão é caro, não sei o que. Tá, ferrou. Agora, loja de roupa infantil. Tá, marca de roupa. Envelope. Bota no envelope e taca, bota para frente. Vai ser muito mais barato, vai ser muito mais prático e faz isso. Pescado. Olha que interessante. Trabalhei com camarão congelado. Eu mandava camarão para São Paulo. cada remessa de camarão que eu mandava via aérea, tinha um cliente meu que queria via aérea, eu mandava naquelas caixas de isopor. Cada caixa de isopor que eu mandava o camarão era 80 conto, velho. Aí você bota no custo, você vai olhar, seu lucro vai diminuindo, porque não vale a pena mandar a caixa de volta. Foi-se embora. Então, eu mandava para o cara 300 quilos, era pelo menos cinco caixas daquela grande que ia embora. Então, você tem que pensar nisso. Tem que analisar essa operação. Tem custo de frete, de motoboy, tem custo de refrigeração de produto. Depende da operação que você for fazer, tem tudo isso. Outro ponto também é definir metas e responsáveis para os novos canais. Envolva a sua equipe. De novo, pessoal, vai abrir um novo canal, bota alguém da tua equipe para controlar, para gerir aquele novo canal. Não bota tudo para ti, principalmente se você não entende tanto de tecnologia, não se sente tão confortável. bota alguém para analisar métricas, tá? E, por fim, divulga o teu canal. Olha o que é que eu faço nas consultorias quando a gente vai trabalhar novos canais. Eu faço essa ferramentinha aí. Dei um print dessa ferramenta. O que é que eu faço com essa ferramenta aí que está me vendo? A gente pega a persona. Quais são as personas que a gente tem? Geralmente, eu traço de três a cinco personas por empresa, tá? Não faço mais do que isso. Eu acho que uma persona só é muito pobre também. Faço pelo menos três personas. Essas personas se relacionam com quais canais? Aí, nesse caso, tem só duas porque não dava espaço, ficava muito pequenininho no slide, tá? Botei só duas, mas o ideal é ter pelo menos três. Quais canais essas personas se relacionam? Cara, já tive cliente, pessoal, que um canal era carta, mala direta, o outro canal era Facebook e o outro era Instagram, tá? Já tive cliente de a gente fazer isso. Três personas, três canais bem distintos. Quais são as metas? Quais são os indicadores por cada canal? Quais são os recursos necessários para cada operação? Já teve cliente que eu chegar e falar, bicho, se tu for usar esse teu celular aí, esse teu iPhone, como esse meu aqui já cansadinho aqui, dançou. Vamos comprar um Xiaomi, vamos comprar um Xiaomi bom, aí com câmera boa, Xiaomi tem câmera que é uma espetacular, e aí vamos botar uma Ferrari zona dessa aí, vamos bater foto com esse Xiaomi aí, cara, agora. Já comprei em cliente, tripé, já comprei iluminação, tô usando iluminaçãozinha aqui, não sei se vai dar para ver, mas tá aqui, fuscou com a câmera, tô usando iluminação, tem aquelas coisas lá, tudo aí, para poder você fazer os vídeos legais, e já comprei até com cliente aquele case que você bota o produto, aquela caixinha que você bota o produto para ter fundo infinito, para você fazer as fotos e colocar no site. Então, cara, você vai ter que investir nessas coisas, eventualmente, tá? Aqui em Fortaleza tem o shopping Mercadão, só de loja de eletrônico, vocês podem ir lá, ou Mercado Livre, tá, pessoal? Mas tem que investir em alguma coisa, tá? Esses recursos. Quem são as pessoas envolvidas para cada canal, para cada persona? Quais são os custos totais da operação desse canal? A entrega, às vezes, é tua. Fiz trabalho com pizzaria que a gente fazia em determinados dias entrega de pizza grátis. E já fiz em pizzaria o seguinte, cara, você que é um cliente que toda semana está comprando pizza, se você comprar durante três semanas pizza comigo, você ganha em duas semanas duas entregas grátis. Você tem até 15 dias para usar duas entregas grátis. Ou seja, tinha um custo para essa promoção, tinha um custo para esse canal da entrega, tá, pessoal? E por fim, quais são os resultados? Como é, cara? Eu sei que o tempo está estourado já, mas vou dar só um exemplo. Aqui em Crateu, isso tem um restaurante que antes dessa pandemia, praticamente toda noite nós jantávamos lá. E toda noite, quando a gente vai pedir, eu sempre pedia tomate. Nunca o garçom lembrava, Nunca o garçom se ligava em pedir. Praticamente o mesmo garçom que nos atendia. E nesse período de pandemia, a gente tem pedido muito. E agora à noite, eu pedi jantar lá, e eu falando com a minha esposa, se fosse em outro local, o pessoal sabe que a gente gosta de tomate, mandava pelo menos um tomate para a gente, mas eles não se acampam com tudo de coisa. Cara, você falou uma coisa que eu lembrei do meu sogro, ele faz muito tempo, toda sexta-feira ele vai para o mesmo restaurante. Toda sexta-feira eu saio com o meu sogro, agora não, né? Mas toda sexta-feira a gente vai para o mesmo restaurante. Toda vida que ele chega na mesa, chega o rum dele com a Coca-Cola e chega a cerveja preferida da minha sogra. Geralmente eles chegam primeiro que a gente. Toda vida assim que ele senta na mesa, o garçom já leva logo o que ele quer e leva o frango a passarinho dele que ele come lá como tira gosto. Toda vida, toda sexta-feira. Ele sentou, o cara já traz. Viu ele chegando, o garçom já prepara o kit dele, ó, seu kit já está aqui. É muito massa isso daí, cara. A gente foi para um outro restaurante que era de um garçom que atendia a gente nesse anterior. O que o cara faz? Quando chega a molecada, picolé é de graça. O cara dá o picolé de graça para a molecada porque a conta dá 300 contas, 400 contas, dependendo do pessoal que for, passa bem mais do que isso aí na sexta-feira. Ou seja, isso é relacionamento, é entender. Então isso que você está falando é genial, cara. Tem que ter isso daí. Aí você bota no custo também, né? Lógico, você bota no custo do negócio. Mas voltando aqui para o canal, entendam qual é a... Tudo começa com a persona. Entendam disso. Não começa com o canal. Entendam. A persona está em qual canal? Bruno, a mesma persona pode estar em vários canais? Pode. Mas peguem as tuas três personas prioritárias, aquele pessoal que dá o teu lucro, que paga as tuas contas, e vejam qual canais que elas estão e façam esse mapeamento desse portfólio de canais. E vocês vão ver que vai ajudar muito a pensar no que a gente falou. A gente falou de uma porção de coisas aqui, tá, pessoal? Olha o que a gente falou hoje aqui. Vamos lá. Para a nossa revisãozinha, para os nossos minutos finais. Falamos hoje de canais de vendas, começamos falando disso. Falamos sobre tendências no canal de vendas, tá? Bem legal. Principalmente uma tendência bacana aí são os canais substitutos e o relacionamento com o cliente. Falamos sobre esses múltiplos canais, on-off, lá o Omnichannel. Você pode trabalhar em vários ao mesmo tempo. As estratégias na loja física, precificação, aroma, som ambiente, trabalhar estoque, prevenir ruptura. Falamos da venda externa, tanto representante como vendedor, rota, campanha de incentivo, promoção, acompanhar o vendedor, fazer isso daí, tá, pessoal? Falamos sobre transformação digital, que não é só vender pelo WhatsApp. Tem aqueles três pilares, né? Você trabalhar algo de tecnologia, você trabalhar a percepção, né? O mindset de você, né? Você gestor e dos seus colaboradores e você também trabalhar os processos de entrega. Também falando dos canais digitais, como o Marketplace, o WhatsApp Business, redes sociais, uso de QR Codes, enfim, vários outros. Dei algumas dicas de aplicativos, como o PicPay, como o Canva, Tracto, Emlabs e vários outros aí que tem. também falei agora sobre relacionamento com o cliente, que ele não acaba com a venda, ele se fortalece com a venda, não perca com esse cliente de vista, principalmente se for um bom cliente. E, por fim, essa ferramentinha de portfólio de canais para que vocês possam implementar aí esses conhecimentos aí na atividade de vocês. Pessoal, a gente falou coisa para caramba hoje, mas não só hoje, tá? Vamos agora falar um pouquinho, viu, Gabi? de tudo que a gente viu nesses quatro dias da gente. Eu sei que meu tempo está estourado aqui, mas eu vou ser breve nisso. Olha o que a gente falou aqui no primeiro dia, que é a quantidade de coisa, gestão de vendas, smart, estratégia, campanha de incentivo, plano de ação para isso. Esse plano de ação serve para todos os dias, tá, pessoal? Lembrando que o primeiro dia o foco era gestão, né? Organização da venda, a gente fazer aquele planejamento das vendas e indicadores. No segundo dia, que foi na terça, no dia 7 do 7, a gente falou sobre prospecção, balde furado, nicho de mercado, principalmente de personas e de estratégia de prospecção. Reserve um tempinho na operação de vocês para prospectar novos clientes. Botem água limpa no balde todo mês, não percam isso. Ontem, no dia 8, a gente falou praticamente de negociação, falamos de empatia, falamos de objeções também, não se deixem levar pelas objeções, elas vão sempre acontecer, tá? Falamos de comunicação criativa, a importância da comunicação não verbal, tá? E principalmente falamos de gatilhos mentais, os seis princípios da persuasão do Robert Cialdini, vale a pena pensar nisso daí e colocar em prática. E hoje, essa é a revisão que a gente já fez, né, de canais de vendas, essas transformações digitais, esses canais digitais. Pessoal, eu vou dizer uma coisa a vocês, isso que a gente falou em quatro dias, eu passo seis meses com os alunos falando numa disciplina da graduação, é coisa pra caramba, por isso que, infelizmente, eu estourei os horários em alguns momentos, é porque realmente é muita coisa, não dá pra não deixar de falar e eu senti que se eu tirasse alguma coisa, eu acabava perdendo. Essa é uma capacitação pra gente fazer presencialmente, né, como eu falei antes, tem umas atividades bem práticas, canvas, muitos post-its e tal, eu faço um negócio bem criativo, a gente já vai experimentando tudo isso, tem várias ferramentas práticas, e aí quem sabe quando o SEBRAE voltar nas atividades presenciais, a gente pode vir a levar essa capacitação pra cidade de vocês. Ela tem mais coisa, tá, pessoal? Tem mais coisas que eu uso, realmente não deu pra colocar por conta do tempo e por conta, lógico, desse formato de educação que a gente está tendo. E aí eu queria ouvir vocês agora, eu queria ouvir vocês no seguinte, se amanhã der um brancão na cabeça de vocês e vocês não lembrarem nada que eu falei durante todos esses quatro dias, vocês têm que levar pelo menos uma coisa, o que foi que foi mais importante nesses quatro dias? Bota aí pra mim no chat aí, vamos ouvir aí, deixa eu ver, liguem os microfones, deixa eu ver o que foi mais importante nesses quatro dias aí, coloca aí. Ariane colocando, muito bom, valeu Ariane, legal, obrigado pelo feedback, Natália, Bruno, simplesmente vimos no seu curso um semestre de marketing, parabéns, obrigado pela oportunidade, valeu Natália, obrigado. Betiane, se relacionar, Kevin, mudança de mindset, ali, negociação, legal, coloquem mais aí, vamos lá pessoal, tem quantas pessoas conectadas aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, tem 95 pessoas ainda. Já esperando o próximo, vai trabalhar algumas ferramentas já. Pois é cara, presencialmente a gente consegue trabalhar mais algumas coisas, mas eu acho que deu para entregar muito conteúdo para vocês, né? Presencialmente a gente faz a persona, recorta papel, cola, faz não sei o que, é bem legal também. Empresa sem cliente não existe, prospecção dos pontos mais importantes, Alexandre, valeu, muito bom conhecer a persona, Cleide, persona, Patrícia, Claudiane, valeu Claudiane, gatilhos mentais, Claudiane, eu fiquei devendo teu retorno, eu vou te retornar depois, tá? Valeu. Cleide, Joel e nicho, cara, eu adoro nicho, tá? Muito bacana. Cleide colocou ideias, eu acho, né? Foi gatilhos mentais ideais, alguma coisa do tipo. Antônia Leia, Leia falou balde furado, bem legal, Leia, balde furado, dá um Google, tem muita coisa sobre isso, mas em síntese é o que eu falei para vocês. Legal, realmente a gente viu muita coisa, muita informação legal, e eu queria aqui com vocês pedir que novamente, né, vocês preencham aquele linkzinho, Lilian, tá me ouvindo aí? Joga o link de novo aí para a galera, por favor, esse link, pessoal, é a nossa reciprocidade, tá? Durante todos esses dias, por favor, preencham, vocês vão dar aí um presentão para que a gente possa trazer outras soluções como essa e em outras áreas também, né, trazer meu amigo Silvio Teixeira da Finanças, trazer a Rosiane aí de Processos Logísticos, trazer aí a galera que trabalha com RH, com digital, mais com digital, então é bem legal fazer isso daí, tá certo? É muito bom que venham mais momentos como esses, Marília, eu fiquei te devendo um retorno também, né, adorei os cinco sentidos, legal, eu queria agora que vocês fizessem o seguinte, que vocês colocassem aqui para mim o que vocês sentiram falta nesses quatro dias, os quatro dias não foram perfeitos, eu queria que vocês colocassem o que é que não ficou tão legal, Bruno, eu senti falta disso daqui, pá, coloca para mim aí, tá? Tem alguma coisa que não ficou legal, às vezes sai um palavrãozinho sem querer, às vezes sai um negócio aí sem querer, coloca para mim aí, me dá um feedback aí, tá? Coloca o que é que não ficou tão legal, eu acho que vale a pena, não vai ter rancor não, tá pessoal, ninguém fica rancoroso não, é um feedback que vocês dão para a gente, que é bem bacana, enquanto vocês vão colocando o que vocês não acharam tão legal, que eu vou aqui finalizando para passar a palavra para os meus amigos aí do Sebrae, tá? Então olha aqui, lembra lá do Pedro Henrique, do PH que a gente começou lá na frente, como é? A gente tem uns recadinhos aí no final, pronto, tem coisa bacana aí para vocês ainda, tem coisa legal que nós vamos falar aí, já vi o meu amigo Rafael aí, quando o Rafael aparece é que vem coisa boa, viu pessoal? Rafael, tá aí, vem coisa legal, segura um pouquinho, o Pedro Henrique, é bem provável que ele ainda estivesse fabricando jeans e crescendo se ele não tivesse depositado todas as fichas naquele único cliente e perdido ali totalmente o contato com os clientes, então não façam como o PH fez, pessoal, diversifiquem os canais, com cuidado, lógico, né? Vocês estão aí com esses slides, esses slides estão lá no grupo já, olhem com calma, vejam aqueles pilares da transformação digital para que vocês não metam os pés pelas mãos, beleza? Para ir finalizando, se vocês querem saber mais, olhem lá no Instagram os e-books que eu já falei para vocês algumas vezes hoje, tá? Os e-books aí são bem legais, estão bem montados, estão bem bacanas, também, se querem continuar sabendo mais aí, procurem o Sebrae da sua cidade, pessoal, eu sei que às vezes a gente está no dia a dia, na vida louca e acaba não vendo lá o Sebrae, o Sebrae é parceirão, sabe, pessoal? O Sebrae é parceiraço de vocês, vou dizer uma coisa, o que essa galera faz no interior do estado, o que a galera faz nos regionais, é de se tirar o chapéu, agradeço demais, parabéns demais a galera da operação do Sebrae, porque realmente essa turma rala muito e tem comprometimento, geralmente quando eu vou no interior para fazer alguma capacitação, alguma consultoria, essa galera faz uma sabatina, cara, está tudo certo, notebook está ok, a apresentação está legal, o espaço, o não sei o que, cara, vale a pena, não deixem de visitar o Sebrae da cidade de vocês, vão tomar um café lá, vão lá tomar um café e chega assim, e aí, o que tem de novidade aí para mim? Façam isso e vocês não vão se arrepender, tá? E por fim, quer saber mais? Fala com a Gabi, fala com a Gabi, procura a Gabi, Gabi está lá no grupo de WhatsApp, não só a Gabi, tá pessoal, mas tem a Gabi, tem a Lilia, tem a Camila, está o Cleverson, está o Luiz, está a galera também, está os estagiários lá, está a galera toda, tem um pessoal que realmente é bem bacana para isso, beleza? Bem, eu vou me despedindo aqui porque a galera do Sebrae vai falar muita coisa legal e vou passar a palavra aí para a Gabi tocar aí, tá? Gabi e Rafael, fiquem à vontade para vocês, beleza? Show de bola, agradeço aí, Bruno, esses quatro dias foram bem intensos, mas foram muitas lições, né? Fica aí o desejo de casa para a gente implantar tudo isso aí, né? Agora nos negócios e só colher esses resultados imediatos, né? Tenhamos bons depoimentos aí no pós, né? E você veio falando aí durante a palestra da questão da pesquisa, né? E essa pesquisa é justamente para o Sebrae criar esse relacionamento com o cliente, né? A gente vai, a partir dessas pesquisas, a partir desses retornos de vocês, também trabalhar em uma régua de atendimento, né? Então a gente vai depois enviar alguns conteúdos para vocês, né? Vamos propor algumas soluções do Sebrae, né? Nós estamos com soluções online, soluções no nosso EAD, né? A gente tem um portfólio no EAD com mais de 100 cursos online, todos eles de forma gratuita, né? Então, você achou bacana essa apresentação, achou bacana o seminário, quer participar de outros eventos do Sebrae? Dá uma olhada lá no nosso site, que é ce.sebrae.com.br que lá a gente tem um hall lá de portfólio que está disponível online gratuito. E a gente também está com a nossa central de relacionamento, o nosso 0800-570-0800. Nós temos lá o canal como falo com especialista, né? Então tem atendentes disponível lá durante todo o dia, né? De segunda a sexta, de 8 às 20 horas e no sábado de 9 às 15 horas, né? Então a gente está também disponível nos canais online de atendimento. Estamos voltando gradativamente ao atendimento presencial, né? Estamos ainda trabalhando de forma remota na grande maioria dos regionais, mas Fortaleza daqui a pouco já vai estar voltando o atendimento, mas de forma agendada também, né? Eu acho que o Rafael vai falar um pouquinho aí do relacionamento, mas eu já queria deixar aqui, vou até pedir um auxílio para a Lilian para ela colocar aqui na tela, que é a nossa próxima ação, né? Que eu vou deixar aqui para vocês o convite, né? Da nosso próximo evento online, né? Que o Sebrae, através do Escritório Regional Sertão Central, a gente tem aí uma grade de programação online, esse seminário faz parte dela, mas a gente está com a terça do Sertão Logista, né? Então a terça do Sertão Logista, Bruno até participou conosco já lá, não teve um momento com ele, e a gente está, lançou esse evento justamente com esse foco do comércio varejista, né? A gente sentia necessidade de aproximar desse cliente, né? Do comerciante nesse momento aí de pandemia, pós-pandemia, então a gente está trazendo a cada terça-feira um evento online, né? Que aí na próxima terça, agora dia 14, nós retornamos com o Frederico Gurgel, Fred Gurgel, um cara bom aí da Empretec, e a gente vem aí para fazer esse convite para vocês, né? Já que vocês participaram agora aqui do Teams, já está adaptada a essa plataforma, e esse evento da Cidade do Sertão Logista, ele ocorre também dentro do Teams, né? Através também de uma inscrição prévia, de um check-in, como vocês fizeram nessa semana, e a gente está com as inscrições abertas para trabalhar aí o tema de antifragilidade, né? Como é que a gente faz aí nesse novo cenário de incertezas, né? desse pós-pandemia aí, nesse novo normal, como é que a gente consegue aplicar esse conceito de antifragilidade nas organizações, né? Então, enfim, você precisa ressignificar comportamento, né? Ter uma posição mais proativa, mais consciente, né? Sair aí do reativo, né? Então, a gente está aí com algumas dicas, e o legal desse encontro na terça-feira é que a gente também sempre está trazendo o foco prático do negócio, né? São temas onde a gente aborda sempre o lado prático do tema, né? Então, são dicas já para você implantar de imediato também no empreendimento, né? Então, tá a fim de conteúdo aí, né? Online e disponível de forma gratuita, participa conosco aí desse evento. A gente vai deixar depois o link de inscrição para esse próximo evento nosso, que é a Tessuta do Sertão Logista. A gente vai estar compartilhando aí no grupo também do WhatsApp, tá certo? Ou então, vocês podem estar ligando com a central 0800 570 e fazer direto a inscrição, tá bom? Tá aberto. Sim, sim, eu deixo no grupo lá para a gente fazer também. E o Fred, ele vem trazendo aí, ele já tem um... Quem já conhece aí, ele já fez um curso também, é uma boa referência, né? E aí vai ser massa também esse encontro na próxima terça-feira. Tá bom? Quem ainda não está na terça, né? Vamos lá participar do nosso grupo, tá bom? Isso, isso aí, Lilian. Valeu o recado. Eu queria falar um pouquinho, pode ser? Sim, Rafael. Sim, sim. Bom, pessoal, boa noite. Eu queria parabenizar aí o Bruno Leitão, participei aí nesses quatro dias acompanhando aí toda a... abordagem que foi feita, Todas as interações aí dos clientes. Fiquei aqui quietinho, acompanhando, vendo todas as interações, né? Meu nome é Rafael, trabalho aqui no Sebrae em Fortaleza, na unidade de relacionamento com o cliente. A gente reforça aí a importância, alguns recados que já foram dados aí, tanto pelo Bruno Leitão, Gabi, Lilian, a importância dessa... desse feedback de vocês. A gente vai encaminhar uma avaliação, né? Muito importante que vocês façam essas observações, onde que o Sebrae pode melhorar, né? Nós estamos passando por um processo de transformação digital dentro do Sebrae, né? Para justamente estar mais próximo do cliente, na palma da mão do cliente. Tem muita novidade. Acho que se a gente fosse contar aqui as novidades, a gente precisaria de mais uns quatro dias, pelo menos, para começar para contextualizar uma série de melhorias que a gente tem. Aí eu trago só alguns pontos importantes, né? A nossa unidade de relacionamento, aqui o Luiz também, o Luiz Gonzaga está aqui participando também, acompanhando a nossa equipe, deu um suporte aí à equipe do Sertão Central, que está de parabéns aí por toda essa organização, toda essa condução, juntamente aí com o Bruno Leitão, que deu um show aí nesses quatro dias, e principalmente a vocês empresários, né? Que participaram conosco, interagiram, que se interessaram nessa participação conosco. Então, nós da unidade de relacionamento, a gente quer fazer o sucesso do cliente na prática, né? A gente quer implementar, a gente está em processo todas as interações, ampliar essa presença com o cliente, acompanhar essa jornada do cliente, fazer com que o empresário, ele consiga realmente amanhã se tornar melhor do que ele é hoje, e não percam as oportunidades, né? A gente já deixou no chat aí, a Gabi também já falou, a nossa central de relacionamento também atende pelo WhatsApp, 0800-570-0800, e também explore um pouco o nosso portal EAD. Só para vocês terem uma ideia, esse ano, nós já tivemos até a data de hoje, 38.574 matriculados, né? São mais de quase 140 cursos que a gente tem disponíveis em diversas áreas, né? Então, entrem lá, fiquem aqui conosco, né? Agradecemos aí, então, vamos reforçar mais uma vez, respondam essa pesquisa nesse link aí que foi encaminhado, né? Que vai ser muito importante para que o SEBRAE consiga cada vez mais atendê-los e superar suas expectativas. Então, obrigado a todos, boa noite, e foi tudo sucesso. Valeu, valeu mesmo. Isso aí. Pessoal, só, só. E o último recadinho com relação ao certificado. Muita gente que me perguntou no privado, tá? E eu já vou dar o recadinho do certificado. Essa capacitação nós temos, sim, certificação, tá? De oito horas de aula, tá? Vai ser aí disponibilizado o certificado através do portal de serviços do SEBRAE, tá? Então, em até três dias úteis, a gente já vai estar compartilhando aí o certificado, tá bom? Então, até a próxima quarta-feira, vocês acessam aí o portal de serviços, ce.portaldeserviços.com.br, que aí vocês vão acessar. Mas a gente vai mandar as orientações direitinho, via e-mail e também no grupo do WhatsApp, tá certo? Beleza. Só respondendo aqui o que eu pedi que o pessoal colocasse, Gabi, era sobre o balde furado, alguém falou, né? Acho que foi o Alexandre. Não, o balde furado não é retenção, é prospecção, tá? A gente usa o balde furado para fazer essa analogia. Alguém também falou sobre conteúdo. Realmente, não dava tempo da gente entrar em estratégia de conteúdo. Eu falei por cima sobre conteúdo, não dava tempo de falar sobre isso. e só reforçando também que o Fred que está vindo aí, o Fred Gurgel, é meu amigo, meu amigão, tá? O Fred é um baita parceiro. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, é um dos caras, sei lá, um dos profissionais mais competentes que eu conheço. Então, assim, vocês estarão muito bem com ele. Eu conversei com ele essa semana, viu, Gabi? Ele veio me perguntando como é que estava sendo a experiência, como é que era o pessoal, como é que era a dinâmica. Eu vim conversando com ele, ele está, cara, todo aí para saber como é que foi o fechamento e tudo. A gente vem conversando ao longo dessa semana e eu espero que realmente ele consiga aí fazer algo melhor, que o cara é muito bom, o cara é fera, tá? Ele é bem mais velho do que eu, vocês podem até dizer. Fred, eu ouvi dizer que tu é bem mais velho que o Bruno, realmente. Mas que tu é bom, não é assim, né? Mas é isso. O cara é gente boa, vocês têm boas mãos, tá, pessoal? E é isso, né, Gabi? Só agradecer. O grupo continua ou não, Gabi? A ideia é que a gente continue o grupo até a emissão dos certificados, tá certo? Então, até a quarta-feira a gente manter o grupo aí para as últimas dúvidas, os últimos compartilhamentos de orientações, tá bom? Mas a gente não tenha muita intenção de continuar com o grupo por muito tempo, não, tá? A não ser que a comunidade se aproprie, né? A não ser que vocês se apropriem do grupo e aí continue aí os contatos e o relacionamento, o network. Beleza, pode ser. Legal. Gabi. Pessoal, fala, Vani. Show. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Bruno, Lilian, a todos, viu? Muitíssimo obrigada. E eu estou pensando seriamente e fazer um amei com artesanato. Ei, está aí a Lili. Eu amo vendas, amo vendas. Eu acho que trabalhar com vendas, com atendimento, essa troca de informações é muito maravilhoso. E amo também artesanato e vou investir com os conhecimentos adquiridos agora aqui. Teu. Legal, ótimo. É isso aí. A ideia realmente é abrir esse leque de oportunidades para vocês, tá, pessoal? Bacana. Valeu, Vani. Obrigado pelo feedback. Parabéns, Sebrae. Parabéns, Bruno. Valeu, Adailson. Mais uma vez, meu amigo. Estamos juntos, presidente. Valeu, Régia. Bacana. Vandinha, que está aí, esteve com a gente sempre. Lilian, pelo grande apoio. Você é 10. Natália também, esteve sempre com a câmera aí com a gente. Kelvin, cara. Vamos fazer coisa juntos. Você é um cara bacana. Espera aí os demais que eu não estou vendo, né? Os demais que estão aqui. Eu falei que estão aí. Estou tirando aqui os prints aqui das telas, tá? Vocês também tirem aí compartilhando os grupos. É, quem está só tirando aqui as fotos. E quando forem botar aí a gente também quer a sala local. Como eu sou parceiro do Sebrae, aqui do Álvaro. Lógico. Você está bem no centro aqui. O negócio é negócio aqui. O negócio é negócio. O parque do Sebrae é que pertinho de mim todos os dias, né? Legal, cara. Constitucionou. Eu fiz aí a turma do Sebrae esse trabalho que o Bruno fez. Eu tenho certeza. Eu achei bacana, Bruno, esse seu trabalho. Porque a gente começou de uma forma muito 40 pessoas. Acho que teve dias de um pico de até mais de 100 pessoas participando com você aí. Eu acho que demonstra o seu potencial, demonstra a sua capacidade, demonstra essa capacidade de você desenvolver nas pessoas. Esse incômodo em querer mudar, em querer se transformar, em querer colocar em prática as ideias que você tem dado para a gente. Durante os dois primeiros dias, eu estive acompanhando mais de perto que os cadernos de anotações estão cheios. A minha reunião de sábado, eu não sei como é que eu vou conseguir dar conta de tanto assento para a minha reunião de sábado. Já tem uma palestra com um funcionário que é campeão em vendas, né? Ele vai dar exemplo do trabalho, de como ele utilizou as redes sociais. é um funcionário que revolucionou aqui a empresa durante a pandemia através das redes sociais e ele vai ser um vetor para repassar como ele utiliza isso no dia a dia para passar a ideia para os outros colegas de trabalho de como utilizar essas redes sociais para vender. E eu acho que quando a gente, como você falou, nunca mais os comércios, o varejo, ele vai ser como ele era antes. nós estamos reformulando esse trabalho que você está fazendo aqui conosco com essas 60, 70, 80 pessoas que acompanham você, elas estão dando passos gigantescos à frente de outras pessoas que vão ficar aquém desse desejo, desse crescimento através das tecnologias. Parabéns a todo mundo que está aí acompanhando, que está assistindo, que está tendo a oportunidade de crescer, se desenvolver e entender que Instagram, que Facebook, que vários WhatsApp não são ferramentas para se perder tempo, mas que são ferramentas para ganhar dinheiro. Parabéns. Exatamente, cara. Valeu. Agora, cara, o mérito não é meu não, tá, cara? O mérito é de vocês, tá, cara? Se não fosse vocês aí, né, Gabi? A gente não faria isso. É por isso que a gente está com tanta preocupação de fazer essas pesquisas e tal, para poder a gente trazer mais coisas para a nossa persona. Essa é a pesquisa da persona. E a gente conseguir aí trazer mais elementos. Então, eu agradeço mais vocês. Nós chegamos a ter pico de mais de 150 pessoas conectadas ao mesmo tempo, né, Gabi? E isso foi realmente um sucesso para o que a gente está fazendo aí no Ceará. Então, agradeço mais vocês que estão aqui com a gente. Quem teve todos os dias, agradeço em dobro. E principalmente a equipe do Sebrae que ralou para caramba para isso aqui acontecer. Para caramba mesmo. Gabi, a Camila, a Lilian e todo mundo aí que está na equipe realmente são pessoas aí de grande coração e de grande competência para que isso funcionasse. Beleza. Valeu demais. Ô, Gabi, e a terça do Centro Logista continua ou para? Presidente, você estava ausente. de boa, Presidente. Frederico, Frederico, Frederico Zé na próxima terça. É. É, a próxima terça. Vai continuar sendo só nas terças ou vai continuar tendo esses discursos mais intensivos como esse do Bruno? Na verdade, a dúvida é essa. Nós estamos com saudades. Valeu ali. Nós estamos com saudades para a festa, né? Nós estamos com saudades agora mais ainda. Valeu. Pois é isso, galera. Vou lá. Obrigado a todos vocês. Bruno, para precisar para as máscaras, estou aqui, viu? Vou falar contigo, Eurilene, lá no grupo. Vou falar contigo lá. Obrigado, Eurilene. Valeu. Bom te ver. Pessoal, fui! Fui! Fui!